informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, quarenta e cinco anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo, desperte para o clássico, desperte o som de outra época, desperte para o mundo, desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência, porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Nós não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, um milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às oito horas da manhã. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas, sociais e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às dez da manhã, eu, Bruno Marques, tenho encontro com você, aqui na TV Paranaíba. Até mais. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transforma os telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato, com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia, aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Muito boa noite pra você que a partir de agora acompanha as principais notícias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O Cidade Alerta Minas está no ar. Tô em dívida com você aí de casa, né? Chamei ontem um programa inteiro, uma história que rendiu um barraco maravilhoso, mas infelizmente o tempo aí acabou, mas eu trago pra você todos os detalhes a partir de agora. Então prepare o seu coração, até porque você vai precisar de muita atenção pra entender essa história, que envolve um enredo de filme. Um amor eterno que virou ódio e rancor. Mais de 30 boletins de ocorrências, feito depois de um término de relacionamento bem conturbado. De um lado está um homem que alega ser perseguido pela ex que não aceita o fim do namoro. Do outro há uma mulher dizendo que também é perseguida. Uma troca de acusações que já virou caso de polícia. A cena assustou a vizinhança. Gritaria, barulho e muitos palavrões seguidos de chutes no portão. No vídeo, um barulho de uma ferramenta. O objeto foi utilizado para quebrar o disjuntor da casa. O local ficou totalmente sem energia. Não satisfeita, ela continua e usa os pés para amassar o portão da residência. Ali mora o pedreiro Ricardo Lázaro, de 45 anos. A mulher que aparece no vídeo é uma ex-companheira de Ricardo. O relacionamento durou apenas dois meses e há cerca de um ano e meio, Ricardo decidiu pôr um fim na relação. Mas, segundo ele, a companheira que conheceu em um clube de Uberlândia não aceitou e até hoje não aceita o fim do relacionamento. Dois anos atrás eu conheci essa pessoa, a gente teve um... não foi um relacionamento. Conheceu, começou a ficar e tudo. Foi indo. Aí, como eu tinha uns processos de justiça, pensão, eu falava para ela que eu não queria nada, que eu estava com a vida bagunçada. Quanto tempo vocês ficaram juntos? No máximo dois meses, legalmente, bonitinho. Só que daí você quis terminar, porque você estava já com outros problemas. Já estava com outros problemas, eu não queria continuar mais aqui, porque eu tinha muita coisa que resolver. E ela aceitou esse término? Não. Tudo começou no ano de 2021, quando os dois se conheceram. Ricardo relata que foi amor à primeira vista. A jovem, loira, bonita e atraente acabou caindo nas graças do pedreiro. Ele só não contava que ela fosse precipitada demais. Ela foi comprando aliança para ficar noiva e eu falava que não, eu falava que não servia, não queria. Ela foi comprando, comprou acho que quatro pares de aliança. E quando ela viu que eu não queria mesmo, ela começou a danificar meus portões. E eu falava que eu não queria um, ela ia comprar outro. Eu falava que não servia, ela ia comprar outro. E assim foi quatro seguidas. Tantas atitudes assustaram o Ricardo, que já vinha de um relacionamento conturbado. O amor avassalador da loira começou a chamar a atenção do pedreiro. O que era positivo foi virando negativo. Segundo ele, a mulher ultrapassou os limites e começou a passar o dia nas obras em que Ricardo trabalhava. Ela chegou a levar uma cadeira para ver o homem trabalhar. Ela ia para o meu serviço, onde eu estava trabalhando, ficava lá o dia todo, a tarde, o dia todo, levava lanche da manhã, levava lanche da tarde. Ele te acompanhava no serviço? Ia, ia, chegava lá quatro horas e falava que ia ajudar a limpar e ficava lá, já vinha embora e ficava em casa até no outro dia. Ficar lá sentado o tempo todo, por mais que ia agradar levar um lanche, alguma coisa, mas não precisava, não tinha necessidade, nunca fui acostumado com isso. Com o término do relacionamento, o dinheiro suado, que antes era para o sustento da família, começou a dar lugar para o pagamento de prejuízos. A mulher ficou enfurecida e passou a destruir a casa do rapaz, segundo ele. Nessas imagens enviadas para a nossa produção, podemos ver o tamanho do estrago. Portão quebrado, padrão de luz danificado e parede quebrada. Já tacou o tijolo da vizinha aqui uma vez de carro, já quis atropelar a vizinha aqui do lado e passa aqui no 12, quando ela tinha um celta, agora está no Corça Prata. E o pior, que agora ela, além do carro dela, pega os carros emprestados para me perseguir. É um UPE vermelho, duas portas, uma picape branca, que ela arranhou o carro lá todo, o carro do ex-marido, para ficar perseguindo. E, portanto, você não sabe quando que é ela, onde ela está, onde não está. Essa semana, mais um prejuízo. De acordo com o Ricardo, a ex-companheira o teria perseguido. E quando viu o carro do pedreiro, acabou destruindo a lataria. O que sobrou foi um boleto no valor de R$ 5.590. De acordo com o Ricardo, a mulher passou a persegui-lo. Ele encaminhou vídeos para a nossa equipe, que, segundo ele, são provas de que a mulher vai rotineiramente até a sua residência. Na semana passada, a loira foi até o trabalho de Ricardo. De acordo com ele, a mulher começou a discutir e atacou o pedreiro com as unhas. Agora já tem oito dias aqui, a situação. Isso é marca de que? De unha. Que avançou, e você não pode fazer nada. Que avançou. Aí todo mundo fala, a família dela, até onde eu sei, acha que eu sou culpado. Mas fala que eu que persegui ela, que eu vou atrás dela. Ela que está indo no seu trabalho, está passando. Você já foi um dia na casa dela? Portanto, ela chamou dela fazer orçamento. Lá no orçamento, eu fui fazer para ela. Porque ela dá uma dinar boazinha. Às vezes ela fala para a filha dela, pedir uma carretinha para emprestar. Eu falo, não, não vou emprestar, não. Aí é motivo para ela surtar. E tudo para ela é o surto. E isso é o surto, e ela avança em qualquer um. Arrebenta o portão. Eu estava aqui na terça-feira assando uma carne com os parentes, terça-feira, semana passada, no dia que ela fez isso aqui. Ela veio cá, me ameaçou, disse que eu ia ter surpresa. E derrubou o portão. Pô, foi todo mundo embora. Largou o prato, largou o telefone, virou uma bagunça danada. Aí eu voltei para o trabalho, ela foi lá e fez isso aqui. Olha, gente, o que o Ricardo está falando é muito sério. A gente vai mostrar aqui para vocês. Vão até pedir para ele acompanhar a gente. Gente, aqui é o portão da casa dele. Só da gente chegar, já dá para ter uma ideia do que ele está falando, de como são esses surtos que essa ex-companheira dele tem. Aqui, no portão, toda passada, está vendo? Que segundo ele, ela já derrubou esse portão. Quantas vezes que ela derrubou? Num dia foi oito vezes. Depois foi mais três num dia, quatro, cinco, e isso foi meses. Oito dias? Oito vezes num dia? Vezes num único dia, na primeira vez. Isso com o carro dela? Com o carro dela, que é um Celta. Que aí eu punha aquele escorã, destruiu a frente dele, eu reformei todinha. E isso ela veio aqui porque foi um dia que eu estava indo para o trabalho, ela me perseguiu. Eu falei, no trabalho não vai. Eu voltei com o carro. Aí eu voltei para cá, deixei a carretinha, falei, eu vou a pé. Aí eu fui a pé. Aí eu atravessei a avenida até lá embaixo da feira, da Bodoquina, eu acho. Ela foi querer me atropelar. O vizinho tinha as câmeras, mas ninguém gosta de se envolver com isso, né? Aí tinha as câmeras. E ela tenta me atropelar. Eu fui correndo e correndo. Aí quando ela me alcançava, ela perguntou, então, você não vou te alcançar não? Ela veio cá, derrubou o portão. Aí eu tive que correr. Aí eu levantava o portão, ela derrubava. Levantava, ela derrubava. Veio a polícia, a polícia ficava aqui, ela na esquina de cima. Quando a polícia ia embora, ela dava a volta, o corteirão vinha e derrubava. Meu Deus. Eu não arrumei ainda porque não tem ontem. Semana passada ela veio cá, destruiu com o pé. A última vez foi semana passada? Semana passada, na terça-feira. Gente, além dela utilizar o carro para fazer isso, que é um prejuízo, ela nem liga. É um prejuízo para ela, porque bateu o carro dela. Bateu o carro dela. Mas tudo para te implicar. Ela também usou, está vendo essas marcas aqui? A gente cobre muito, pensa que pode ser assalto, alguém querendo derrubar o portão, mas não. Olha, isso tudo ela usou o que para fazer isso? Uma barra de ferro. Uma barra de ferro, aquela batia muito forte. E o pior de tudo, sabe o que acontece? Eu do lado de dentro, escutando tudo. Eu não fazia nada. Por que eu vou fazer? Você chama a polícia e demora uma hora. Você vai fazer o quê? Ficar escutando, porque é tudo que ela quer, igual os policiais falam. Ela quer te pôr na cadeia. Ela quer que você avance nela, que você agrede ela, que ela quer te pôr na cadeia. Todo mundo fala, bombeiro fala, polícia fala, vizinho fala, amigo fala, desconhecido fala. Tentando provocar a situação. A situação. E eu falei que para a cadeia eu não vou, que ela vai, infelizmente está fazendo o que está fazendo. E eu não vou para a cadeia. Os vizinhos tudo conhecem ela? Todo mundo. Tem até os vizinhos. Pessoal, tudo bem? Vocês conhecem a mulher aqui? Já viu ela batendo aí algumas vezes? É, a gente já viu. Agora conhecer ela assim, é só quando ela vem aí. O que o senhor acha dessa situação toda? Ah, é bem precário, né? É bem difícil. Não é normal? É, para mim não é não. É meio esquisito. Mas não é muito difícil? Não, igual a gente está aqui, sempre vê ela. Agora, ela vem quase todo dia. Ela já, bicho, ela perturba demais. Tem uma que não deixa nem ninguém dormir, bater nos portões dela aí. Meu Deus do céu. A minha idade, que tem hora que a gente está aí, ela mete o carcete nesse trem e vira aquela baderna aí. E tudo ela que vem aqui procurar? Ela que vem. Como o senhor chama? Eu chamo Valdir. Valdir de Valdir de quê? Nascimento. Olha, gente, para vocês. Obrigado, senhor Valdir. Para vocês verem, todo mundo aqui na rua conhece, porque quando ela aparece aqui, ela costuma passar de carro. O Ricardo estava falando que ela, inclusive, tem trocado de carro, pegado outros veículos emprestados para poder passar aqui na rua para ver o que ele está fazendo, por onde ele anda, se ele está em casa. E quando ela não consegue um contato visual com ele, ela acaba fazendo alguma artimanha para poder chamar atenção. Como, por exemplo, derrubar o portão. Isso é muito sério, gente. Olha só, dá para ver aqui o quanto ela amassou o portão e o quanto ela bateu aqui. Para poder amassar, ela bateu forte. E dá para ver que é o portão todo. Tudo isso aqui não é porque o portão está velho, não. Foi porque foi provocado. Outra coisa, gente. A gente costumava fazer isso muito quando era criança, né? Mas ela utiliza isso para outros meios, que é quando aquelas que vão lá e desligam o disjuntor para você ficar sem luz e sair correndo, antigamente tinha muito isso. E ela tem feito isso aqui na casa do Ricardo. Olha só para vocês verem o que ele teve que aprontar aqui. Eu não vou nem pegar porque ele montou essa gambiarra aqui, dá para ver os fios descascados. Porque a partir do momento que alguém triscar aqui no disjuntor, a pessoa vai levar um choque. Foi o meio que ele arrumou para não ficar sem energia, principalmente à noite. Porque ela tem o costume de passar aqui, abrir o disjuntor e desligar. Aí a energia da casa dele cai toda. E ela tem feito isso não só aqui, mas na casa da mãe dele que mora aqui próximo também. É isso mesmo, Ricardo? Chega aqui. Até que se vocês verem esse vidrinho... Olha gente, até me desculpa porque é cômico, não é normal para uma pessoa. Não é normal, nem quando eu era mulher, criança, eu já vi em casa assim, mas de pessoa, menino inocente, não... Que as brincadeiras de criança. De criança, né? Que eu nem tive, porque eu morava na roça, não tive, mas na cidade a gente vê esse tipo de coisa. E se você ver aqui, está faltando o vidrinho. Já é o quinto que ela quebra. Não tem. Não tem, o quinto. Aí mesmo assim... Será que ela não é? Não é não. Mesmo assim, ela assa a mão por dentro do vidro aí e desliga ele com os dedinhos fininhos, né? Acabou de passar um carro aqui na rua, o Ricardo já fica até assustado, né? Lógico, eu já não vivo mais não. Eu não sei o que vai acontecer em qualquer hora. Não tem sossego. Ela passou aqui hoje? Passou aqui, passou no meu serviço umas 10 vezes já agora na partida. Então eu estava sempre lá, que ela tinha acabado de passar. Isso é muito sério, rapaz. Você não sabe. Eu não sei. Porque ela já destruiu a casa. O portão. A água, eu sempre já fiquei sem água um mês, sem energia um mês, porque ela destruiu todo o hidrômetro. Esse carro aqui, ela passa lá no serviço, ela arrancou essa lateral aqui. Depois ela destruiu a de lá. Está tudo no parafuso, porque ela é encaixada. Está tudo no parafuso. Você vê que, ó. Eu tinha posto novo, agora eu coloquei os antigos usados, porque... Para tampar o acabamento. Aí eu fui no outro carro. Aí você imagina. O culpado é eu. Ela vai no meu trabalho. Ela vai na minha casa. Agora eu fui no mercado. Ela estava lá. Foi assim, tem câmera e imagem. Eu mandei lá, me forneceram as imagens. Vocês vão ver. É uma perseguição mesmo. Perseguição. Quantos boletins de ocorrência? 33. 34, acho que enterou com esses quatro últimos. 34 boletins de ocorrência. E as passagens dela estão aumentando. Já está consultando lá. Entre barracos, confusão aqui na rua, chamar a atenção dos vizinhos, ameaça, desligar hidrômetro, quebrar o portão, arranhar carro. Qual foi o prejuízo do carro a última vez que ela aprontou? 6 mil. 6 mil reais. Dessa última vez que está na oficina arrumar. O que ela fez? Arranhou o capu dele e a lateral inteira. É um carro em valor de 100 mil. É um Golf TSI. Ela arranhou com o que? Boa pergunta, menina. A gente vê na imagem que ela cata uma coisa no chão, vai e passa e fez tudo isso. Se eu for atrás dela, o que você acha de falar? Se ela não fazer um barraco, se ela não surtar, como ela usa esse surto sempre, né? Aí, acho que ela fala, né? Ela é boa dar a versão dela, porque ela disse que queria falar, mas seria boa falar, porque eu não tenho nada a esconder nem nada. Porque aqui eu não vou na casa dela, não vou. Estou aqui na minha casa, estou no meu trabalho. E agora, no mercado, eu não estou tendo sossego. Você quer dar um basta na sua história? Uma vez por toda. Custo o que custar, que eu já não suporto mais. Você não quer mais ela? Não, de jeito nenhum, nem no trabalho, principalmente, né? Se pudesse falar alguma coisa pra ela, o que você falaria? Porque ela vai ver essa matéria depois. Que ela segue dela e me deixa em paz. Simplesmente isso. Você quer ter um relacionamento com ela? Não. Claro que não. Até os filhos dela falam um pouco. Não, isso é fácil a gente sentar e conversar. Elas querem que eu fale isso na frente dela. Eu não vou falar, porque amanhã surta do nada. O que será que tem por trás dessa história digna de novela? O que podemos afirmar é que todo relacionamento tem dois lados e duas versões. O que será que a mulher que apareceu nos vídeos e que o pedreiro afirma que ela não aceita o fim do relacionamento tem a dizer? O Cidade Alerta foi atrás da mulher para vir o outro lado. Não! Não! Boa noite pessoal, boa noite Luciana, boa noite a todos. Nós estamos bem aqui exatamente em frente à casa do Ricardo, onde toda essa cena que nós acompanhamos aí no VT aconteceu. Todos esses vídeos foram gravados aqui nesse bairro São Jorge. E aqui na casa dele, ele, como nós falamos no VT, ele teve que fazer várias armadilhas para evitar que essa mulher se aproximasse aqui da casa. Aqui o disjuntor que nós acabamos de mostrar, que eu não posso nem triscar aqui, porque dá choque. Luciana, um detalhe que acabou não ficando registrado no VT, ele, olha só, realmente ele teve que fazer uma fortaleza aqui na casa. Aqui ele retirou, mas ele instalou vários ferrinhos como esse ao redor da casa, para justamente evitar que ela entrasse com o carro aqui. Entrasse com o carro e batesse no portão. Ela meio que virou um hábito dela jogar o próprio carro contra o portão aqui da casa do Ricardo. E pelo visto ela nem se preocupa com o prejuízo. A intenção dela é realmente chamar a atenção e acaba chamando os vizinhos aqui, não é nem muito difícil perguntar se as pessoas conhecem ela. Vocês conhecem a ex-companheira do Ricardo? Sim, conhecem. Ela é meio psicópata, porque não tem lógica. Ela passa aqui, vem no portão dele, fica enchendo o saco dele e ninguém dorme a noite inteira, cara. E no outro dia tem que trabalhar. É complicado. Ela é meio... Foi aqui que ela jogou uma pedra? Foi, ela parou aqui na minha porta aqui, minha esposa e a filha estava aqui, ela tirou um tijolo de dentro do carro e jogou no pé dela. Por sorte não pegou, né? Por sorte não pegou. Aí saiu aqui cantando pneu e os meninos correu atrás dela para ver se conseguia pegar ela para poder conversar com ela, mas ela sumiu. Luciana, nós fomos atrás dela e eu conversei com a filha dela. A gente vai assistir essa entrevista agora. Na última briga lá que ela foi lá e quebrou o portão dele, eu falei que não ia mais mover meu dedo porque ele cava. Ele fazia a gente levantar de madrugada e ir lá resolver B.O. que a gente nem tinha nada a ver. Que ele que ligava para minha mãe atrás dela, chamando o... chamando ela... O nome lá. Tem nas mensagens aí, ele ir lá atrás. Tem em prova, minha avó via o dia que ele passava lá na rua atrás dela. Ele falou, ele é muito mentiroso. Ele batia batido nela, ligado para a polícia lá também. E aí ele chegou lá na porta do policial, falou assim que ele tinha um mandato de... No dia que ele saiu, ele foi lá para a porta da minha avó pedindo ajuda para minha mãe. Para pagar advogado, não sei o que. Aí começou de novo. Aí eu falei que não ia mais ajudar ele, que ia deixar ele se virar com os B.O. dele. Os dois, os dois ia ser vergonha atrás. O outro, fazendo esses B.O., essas patifarias aí, que para mim isso é uma pouca vergonha dos dois. E aí, principalmente dele para a reportagem. Porque ele falou para mim, na primeira reportagem eu fui atrás dele na casa da mãe dele e falei para ele que estava muito feio. Ele foi me pedir desculpa, falou assim que ia fazer mais isso, que isso é disposição para nós, filho dela. E está fazendo de novo. Ricardo, para com isso, está feio demais. Se você me fala na porta da sua mãe que você não ia caçar mais minha mãe, passam uns dias você estava atrás dela de novo. Estava com ela, estava ligando atrás dela. Porque eu vi, tem todo um telegram disso, de vocês, de mensagem de vocês. Tem muitas provas aqui, prova contrária do que você fala. Olha, Luciana, pelo que eu entendi ali, a gente pode ver que a filha é bastante sensata em relação a essa história. E acaba colocando a culpa nos dois. Diz que os dois que agem dessa maneira. Mas tem a parte principal ainda, que é a ex-companheira. Eu também, nós também amamos ela, eu fui lá na casa dela ontem. Primeiro ela não queria falar, mas ela acabou cedendo e trouxe o depoimento dela. A gente traz agora com escuridagem também, o depoimento dela aqui no Cidade Alerta. Você sabe por que ele não assume o relacionamento dele, fica aí com essa palhaçadinha dele? Para ele falar para a família dele que ele não está comigo, só que ele estava comigo. Ele não quer provar para a família dele que a realidade é essa, que ele estava comigo. Ele criava vergonha na cara dele, me deixar em paz, que assim eu vou deixar ele. Homem tem mais, mas igual ele não tem não. E o resto nós resolvemos lá na justiça, porque o dele já está... O bicho dele, assim, para ele, ele pôs a minha grande, a dele não, né? Mas é que nem o policial falou, sexta-feira, que ele pôs a polícia para seguir. Só que eu não corri de policial, parei, fiz questão, chamei meus dois filhos mais velhos. E meus filhos só explicou tudinho. Todo mundo, eu tenho prova que ele fica andando atrás de mim. Quando eu dormia dentro do meu carro, na casa da minha mãe, ele ficava vindo lá me vigiar para ver se eu estava dormindo mesmo. Ele tem que criar vergonha na cara dele, assumir para a família dele o que ele é de verde. Pois é, gente, pelo que eu vi ali, ela também joga a culpa no Ricardo. Ou seja, é um... O Ricardo, ele apresentou vídeos, provas de que ela vem aqui, todos os vizinhos conhecem, conhecem ela aqui na região, mas, segundo ela, é o Ricardo que liga, é o Ricardo que vai atrás dela. Segundo ela, ele vai dar até a casa dela também. E um fica jogando a culpa no outro. Acho que agora cabe realmente, como virou um caso policial, para a justiça, quem está certo aí nessa história. O Ricardo só pede para que ela pare de vir até aqui e acabar perturbando não só ele, quanto os vizinhos. E é o mesmo pedido que ela faz. Mas, ô Luciana, eu não sei você, mas queria até te perguntar, você é muito ciumenta? Eu sou doida de ciúme. Eu confesso, eu sou ciumenta, sim. Eu tenho ciúme da fé, eu tenho ciúme das minhas coisas, dos meus pais, dos irmãos, da minha filha. Se é relacionamento, então eu sou ciumenta. Mas eu não sou doida. Tem a diferença. Não vou bater na porta da casa, terminou o relacionamento, é cada um para o seu canto, eu não vou atrás, eu não encho o saco, eu não enfermizo. E nunca passei pela situação de ex vir atrás de mim. Então, é ponderado. Mas eu não vou mentir, não. Eu sou um pouquinho... Você também tem cara de ser, Eder. Eu sou bastante ciúme. Nossa, eu sou demais. Mas assim, conseguiu me superar. De verdade. Essa história, para não dizer cômica, é trágica, né? Porque é um amor que... Numa festa aqui em Uberlândia, os dois começaram a se conhecer. E o que era para ser um relacionamento bonitinho, mas de amor, que nem em novela a gente vê isso, acabou virando esse caso trágico de ela chamar a atenção aqui dos vizinhos. Não sei o que eu faria no lugar dela, mas Luciana, sinceramente, eu estive lá e falei com ela ontem, eu senti que ela gosta dele. Ela gosta bastante dele, mas... Isso eu estou falando porque ela falava o tempo todo sorrindo quando falava dele. Inclusive, ela me confidenciou, veio aqui após ele bloquear ela no WhatsApp. Ou seja, ela falou com todas as leis. Ele me bloqueou e eu fui lá. Ou seja, uma crise de ciúme aí. E é uma história de um casal, né? Agora cabe os dois... Como que vai lá isso? Mas o Ricardo, ele está assustado. Ontem, ela... A última vez que, segundo ela, eles ficaram, Luciana, tem uma semana, terça-feira passada. E ela disse que não quer nada muito sério com ele, só quer dar uma namorada um dia ou outro, assim. Mas eu acho que não é isso que ela está querendo, não. Mas ela falou que se for para ficar um dia assim, ela até fica. Eita, meu Deus do céu. Ai, gente, que confuso. Eu não sei nem o que dizer nessa história, viu? Sabe quem que vai ter que responder isso? É uma confusão, né, amada? Eita atrás de eita. É, e o problema é que as costas da polícia agora definem alguma coisa. Porque tanto o BO vai acabar aí gerando uma investigação. Pode ser que haja medida restriva para os dois. É uma história que ainda vai render muitos capítulos. Eu só tenho medo desses capítulos terminarem em tragédia. Porque a situação ali passou do limite do ciúme, né? Ciúme todo mundo tem, é natural. Mas ali já está bem além. Vira agressão física, dano, ameaça, perseguição. É perigoso. Vamos ficar de olho nessa história. Agora eu trago para você um flagrante de um grave incidente que aconteceu em Patos de Minas. Duas motos bateram e um dos condutores foi socorrido em estado grave. O acidente foi um cruzamento que fica no centro da cidade. É para lá que a gente vai com o Rafael Ribeiro. Ele já trouxe algumas informações desse acidente para você na TV Paranaíba. Mas agora nós estamos de volta porque o Rafa, ao longo do dia, recebeu muitas informações tanto de moradores quanto de comerciantes ali da região, alegando que muitos acidentes já aconteceram no trecho pelo mesmo motivo. Uma das partes desrespeita a sinalização e aí essas coisas acabam acontecendo e por vezes terminam em tragédia. Então a gente está de volta neste cruzamento no centro de Patos de Minas para trazer atualizações desse caso. Porque a gente quer saber, inclusive, Rafa, se o condutor da moto que causou a batida já foi encontrado pela polícia. Porque, segundo o que você disse antes, ele sumiu logo depois do acidente, né? Boa noite. Luciana, boa noite para você e a todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. É um acidente que chama a atenção pela brutalidade que foi a batida, né? Dá para ver nas imagens de câmera de segurança que algumas pessoas param aí no semáforo da rua Padre Caldeira, a rua que faz aqui, por exemplo, São Cruzamento, né? Major Jerônimo com Padre Caldeira. Os motoristas param aqui na rua Major Jerônimo e o motorista acaba subindo aqui em alta velocidade e batendo naquele que estava certo na via. O que é que acontece? Com essa batida, os dois são lançados para frente daquela loja ali, ó. Ficam bem ali na calçada. Um deles se levanta, parece que está bem, vai até o outro motorista. Esse outro motorista não está nada bem. Ele foi socorrido em estado grave, levado até o hospital regional da cidade, inclusive com uma fratura exposta em uma das pernas. E olha, situação muito grave. A gente não tem informação ainda se ele foi localizado, Luciana, se ele vai responder por algum processo na Justiça, pelo fato de ter avançado o sinal de pare. Eu só quero mostrar aqui a localidade onde a gente está, inclusive, tentar conversar com algumas pessoas aqui. A gente está em um ponto muito importante aqui, ó, cruzamento. Logo acima de mim tem o semáforo e aqui, ó, é bem ao lado do Mercado Municipal. Mercado Municipal, que inclusive é um ponto mais do que turístico aqui da cidade, né? Tem pagode no fim de semana, tem um monte de atração. E, ó, ali, ó, o motorista teria subido essa rua aqui em alta velocidade e batido no motociclista que estava passando aqui. Primeiro eles pararam aqui em frente a esse hipermercado e logo depois eles passaram. E aí o motociclista acaba subindo. E olha, todo mundo obedecendo a sinalização de trânsito, mas ser motociclista em Patos de Minas está difícil. Deixa eu tentar conversar aqui com o motociclista. Tudo bem? Boa noite. Está difícil. Deixa eu conversar com outro aqui. Aqui é rápido o semáforo, viu, Luciana? Está difícil o trânsito em Patos de Minas? Tem um acidente aqui mais cedo. Está muito difícil. O pessoal está sem paciência ultimamente. Pressa, né? Muita pressa. Vai lá. Pois é. A gente está vendo aqui a pressa dos motoristas, inclusive para passar rapidamente no semáforo. Esse é um semáforo muito importante, Luciana, porque liga as pessoas até a parte alta da cidade, ou seja, bairro Nova Floresta, outros bairros adjacentes, até a Rua da Mata, que é uma rua bastante famosa. E aqui, os veículos subindo, passam alguns até em alta velocidade. E aqui, essa rua é um pouco complicada, Luciana, porque da mesma forma que as pessoas têm um sentido duplo, a gente pode dizer assim, tanto aqueles podem passar aqui pelo semáforo indo, quanto quem está subindo aqui pode virar nessa direção à esquerda. Aí fica mais difícil ainda. Aqui, o pedestre parando aqui, inclusive, deixa eu falar com ele. Só um minutinho. Tudo bem, meu querido? Boa noite. Está difícil o ciclista trafegar na cidade? Está difícil. Está perigoso? É perigoso. O movimento é... Tem hora que os carros não respeitam as leis de trânsito, né? E nós, como ciclista, temos uma grande dificuldade. Você parou aqui porque dá medo, né? Dá medo. Tem um acidente que mais cedo você chegou a ver? Sim. É sobre a notícia do acidente que teve aqui no esprezamento. O ciclista tem que ficar mais atento ainda? Tem que ficar atento. Abriu o semáforo? Vai lá. Boa sorte para você, meu querido. Passou, ninguém furou. Outro ciclista virou aqui. Está vendo, Luciana? As pessoas que abriram o semáforo para elas estão subindo aqui. É um local muito movimentado, porque quem vem dali, Luciana, supostamente quer acessar outros bairros ali, na parte mais alta da cidade. Então, acabam pegando esse acesso. E a batida foi muito feia. Acabou chamando a atenção de muitas pessoas. Eu estava conversando, inclusive, ali com alguns vendedores dessa loja. E eles disseram que não é a primeira vez que acontece acidente aqui nesse cruzamento. Esse cruzamento é bastante conhecido. E do lado de cá, Luciana, bem naquele outro cruzamento, tem uma câmera do olho vivo da polícia militar. Então, consegue monitorar toda essa área aqui ao redor. E aí, fica muito mais difícil. Deixa eu tentar falar com mais gente aqui o que é que a gente quer pegar a opinião da população, viu, Luciana? Vou passar aqui, ó. O risco de ser atropelado é grande. Começar com esse ciclista. Rapidinho, meu querido, tudo bem? Está difícil ser aqui motociclista na cidade? Não quer falar? Está difícil ser motociclista aqui na cidade, moça? Não quer falar. Não quer falar. O pessoal está com pressa. É esse horário, né? O horário do dia, pessoal com pressa, querendo subir aqui. E, realmente, Luciana, a pressa, às vezes, né, pode causar um acidente. É uma rua bastante movimentada aqui na cidade de Patos de Minas, ó. E aqui, as pessoas também trafegam, né, de a pé. Os pedestres, por exemplo, tem uma faixa de pedestres. Inclusive, o que chama a atenção, Luciana, é que ela está bastante desbotada. Dá para ver, ó? Não dá para saber se o pedestre pode atravessar ou não. Está bastante comprometida do lado de cara para ter outra faixa de pedestres também está bastante apagada. Mas o importante é o motociclista, o motorista, né, ou até mesmo o pedestre respeitar a sinalização de trânsito. Olha aqui, ó. Faixa aqui e o pessoal atravessando ali, viu? É o perigoso, viu, Luciana? Não é só por parte do motorista. Aqui, um motorista com o farol apagado, inclusive. E quem vem não sabe se tem carro ou não. Deixa eu tentar falar com ele aqui rapidinho sobre o que ele acha do trânsito da cidade. Tudo bem, meu querido? Boa noite para você. O farol está apagado. O que você acha do trânsito aqui de Patos de Minas? Às vezes as pessoas acabam avançando a parada obrigatória, a infração de trânsito, né? Acabam, sim. Tem um acidente que mais cedo você chegou a ver? Não, não vi não. Mas está difícil de dirigir aqui, né? Está complicado. Não tem motorista que respeita, tem que não tem. Lá, rapidinho, boa viagem para você. Ele acabou de ligar o farol porque também acabou de ficar a noite aqui na cidade, né? Deixa eu entrevistar mais gente aqui, Luciana. Boa noite, meu querido. Tudo bem? O que você acha do trânsito de Patos de Minas? Está difícil de trafegar? Está bem complicado, viu? Muito complicado. Ainda mais quando chove. O povo não sabe andar na chuva. Para tudo. Está bem agarrado. A gente entra lá na frente, não sabe dar seta. O povo não tem educação, né? É bem agarrado. Vai lá, meu querido. O pessoal muito simpático conversando com a gente, Luciana. Olha aqui, ó. É fechando o semáforo uma multidão de carros. Eles se acumulam já no semáforo e é uma via bastante movimentada. Não dá para negar que é bastante movimentada. Mas é cada um fazendo a sua parte, né, Luciana? Atravessando na faixa de pedestres da maneira certa. Está difícil ser ciclista aqui na cidade? Conta para a gente. Está complicado, viu? Você que acabou de sair aqui da loja vendedora aqui. Perigou demais. Você chegou a ver o acidente? Não, não estava aqui no momento. Mas já chegou a flagrar algum acidente aqui? Fica o dia inteiro ali olhando para fora? Nossa, o que acontece direto nesse cruzamento aqui é complicado, é terrível. O que você acha que tinha que fazer para melhorar essa situação aqui? Ah, tinha que ter mais uns guardas aí, umas coisinhas assim para melhorar aqui. O pessoal é muito desobediente. Você acha que tem um pardal para multar o pessoal? Tem muita gente que avança o sinal vermelho, né? Complicado. Tem que ter um pardalzinho. Eles reclamam, mas se não tiver assim, é perigoso de acabar com a vida. Cada um tem que fazer a parte. Se cada um fizer a sua parte, não precisava nem de pardal. Era só consciência mesmo. Muito bom. Vai lá, bom descanso para você. Está acabando de sair do trabalho, Luciano. Todo mundo muito simpático com essa coisa. O que você acha aqui do trânsito, aqui do local? Complicado, viu? O acidente direto. Hoje mesmo teve um aqui que foi tenebroso. Dá medo, né? Ali, abre muito rápido. Lá vai. Luciano, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui desse ponto da cidade, com outras notícias daqui, desse mesmo local. Mas vamos ficar com essas imagens aqui, que é do trânsito da Major Jerônimo com a Padre Caldeira, centro da cidade. Olha só. Está vermelho ali para o pedestre. E eu acho que eles vão passar mesmo assim. Arriscou. Está vendo? Vermelho está passando. Então, é cada um fazendo a sua parte, Luciano. Não dá, porque o acidente, ele acontece mesmo. Volto com você. Rafa, muito obrigada. Rafael Ribeiro, ele se joga, né? Ele vai, ele entrevista, ele conversa com o povo. Coisa maravilhosa. É assim que a gente gosta, porque a gente quer ouvir a população. A gente sabe que esses acidentes acontecem, mas trazendo o uso da comunidade, é muito mais fácil a gente cobrar aí uma atitude. E o que nós fizemos? Vamos só ficar falando do problema? Não. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Patos de Minas para falar sobre a sinalização no local. Levamos aí essa queixa de moradores e comerciantes de que no trecho acontecem muitos acidentes, batidas que às vezes acabam só em dano material. Outras que terminam com pessoas gravemente feridas, mas ainda não tivemos resposta. Vou combinar o seguinte com você de Patos de Minas, principalmente, que é o maior interessado nessa história. A qualquer momento, a gente pode receber essa demanda. E aí eu volto a falar sobre esse caso com o posicionamento da Prefeitura. Eles precisam, claro, fazer um levantamento, mas eu acredito que, assim como todas as administrações municipais fazem, a Prefeitura de Patos não vai fugir da responsabilidade. Com certeza, eu acredito que eles vão mandar uma equipe para o local para fazer uma avaliação, ver o que pode ser melhorado, o que precisa ser implementado para daí, de fato, trazerem a solução para a comunidade. Assim que nós tivermos a resposta da Prefeitura de Patos de Minas, eu volto com o posicionamento da administração municipal para você que me acompanha direto de Patos. Combinado? São 18 horas e 34 minutos. Hoje teve uma operação policial conjunta aqui na região PM e Polícia Rodoviária Federal. E esse trabalho resultou aí na recuperação de dois veículos com registro de roubo. Os dois carros tinham sido roubados aqui em Uberlândia. Duas pessoas acabaram sendo presas. A gente vai acompanhar agora o que o inspetor Rocha Neto da Polícia Rodoviária Federal traz de informações para a gente dessa abordagem que aconteceu na BR-050. Olha só. As equipes da Polícia Rodoviária Federal fizeram a identificação e monitoramento desses veículos que tinham queixas de roubo e furto na cidade de Uberlândia. Foi feito um cerco bloqueio na BR-050 com apoio da Polícia Militar e a Polícia Ambiental. O cerco bloqueio foi feita a abordagem a esses dois veículos, dois indivíduos estavam aí transportando esses veículos, segundo eles, de Uberlândia para Uberaba, mas não passaram mais informações sobre onde eles entregariam esse veículo e quem seriam os receptadores. Diante disso, foi dado voz de prisão a esses dois indivíduos e eles foram conduzidos para a Polícia Civil de Uberaba junto com os veículos para demais procedimentos. O Inspetor Rocha Neto participou dessa abordagem e esses dois condutores, como ele disse, de 30 e 38 anos foram levados para a delegacia. Eu vou chamar a Gabriela Frances agora porque ela conversou com a Polícia Militar, que também fez parte desse trabalho aí de abordagem. Isso é para a gente mostrar, para você que nos acompanha em toda a região, principalmente ali de Uberaba, que essas abordagens elas acontecem constantemente e que seja em rodovia ou no perímetro urbano, a Polícia vai atuar, independentemente da região, independentemente da competência de cada órgão, eles estão prontos para atuar. Duas pessoas presas, veículos recuperados, saldo positivo dessa operação, né Gabi? Boa noite para você. Com certeza, Luciana, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar de Meio Ambiente aqui da cidade de Uberaba, eles estavam realizando um patrulhamento pela BR-050 quando verificou esses dois veículos, né, esses dois motoristas em atitude suspeita. Foi feita então a abordagem dos dois motoristas, um de 30 e outro de 38 anos e durante essa abordagem foi verificado que os dois veículos eram produto de crime de roubos, né, que foram registrados na cidade de Uberlândia ainda no mês de abril. Esses homens foram presos, foram encaminhados até a base da Polícia Militar de Meio Ambiente para registro da ocorrência e posteriormente encaminhados até a delegacia. Além disso, esses homens também foram encontrados com drogas e uma porção grande em dinheiro, mais de mil reais em dinheiro. E para piorar toda essa ação, Luciana, eles não tinham nem a carteira nacional de habilitação. Nós conversamos com o tenente Elvisson Naves, da Polícia Militar de Meio Ambiente, que deu mais detalhes sobre essa ocorrência. Vamos acompanhar. Durante o deslocamento pela BR-050, no sentido da zona rural aqui da região, a equipe do GEPAM deparou com dois condutores, né, em atitude suspeita, em comboio, né. Após realizar a abordagem, foi verificado que os dois veículos tratam-se de produto de crimes de roubo que foi executado no município de Uberlândia, ainda este mês de abril. Os mesmos repassaram, relataram aí a guarnição que iriam deslocar até o estado do Paraná, onde seriam entregues esses veículos. Com relação ao roubo, né, ocorrido no município de Uberlândia, ainda a gente não possui informação se foram eles, porém, em razão, né, do deslocamento nesses veículos produtos de crimes, os mesmos praticaram um crime de receptação. Por isso, os dois foram presos em flagrante. Além disso, também foi encontrado uma porção de drogas, né, uma pequena quantidade de maconha e também uma pedra de craque. E também uma certa quantia em dinheiro, mais de mil reais em espécie. Um tem 30 anos e o outro 38 anos. Ambos possuem uma ficha bastante extensa, né, passagem pelos crimes de roubo, receptação, tráfico de drogas, além de outros crimes ainda que a gente está levantando. Com os dois veículos produtos de crimes, os mesmos foram removidos para o pátio, né, conveniado aqui de Uberaba e os dois estão agora, né, na companhia, sendo elaborado ali o REDES, confeccionado o boletim de ocorrência e tão logo seja encerrado, serão encaminhados e entregues na delegacia da Polícia Civil daqui de Uberaba. Tá aí, Luciana, esses dois homens, então, com uma extensa ficha criminal, né, passagens por vários crimes, tráfico, roubo, receptação, foram presos, então, felizmente, não chegaram até o destino. Antes disso, a polícia atuou e conseguiu vender esses dois homens, Luciana. Parabéns à Polícia Militar de Meio Ambiente, parabéns à PRF, nós sempre estamos mostrando aqui o resultado dessas abordagens, porque é de extrema importância que a comunidade entenda o trabalho realizado pelas nossas forças de segurança. Muitas vezes o pessoal se incomoda com as abordagens que são feitas, só que são nessas abordagens que os criminosos são descobertos. Muitos veículos são recuperados, o bandido é levado para a cadeia de novo, então é um trabalho fundamental. É aquela velha história, você tá devendo? Não. Tá reclamando do que, então, amado? Se for abordado, dá documentação, entrega, se tá tudo em dia, não tem por que ter medo, não tem por que reclamar. Se não houver nada de errado, você vai seguir sua vida, vai embora. Quem reclama é porque tá devendo alguma coisa. Esse é o tipo de gente que a gente tem que se preocupar. Então, diante de uma abordagem, apenas colabore. Se você realmente é um cidadão de bem e se não tem nada de errado, não há por que temer, vai dar tudo certo. Você vai ser liberado depois da checagem e da documentação, viagem que segue, vida que segue. Mas essas abordagens são fundamentais pra que isso aqui aconteça, ó. Criminosos sendo presos, veículos recuperados e casos que provavelmente a gente mostrou aqui no Cidade Alerta Minas na época do crime. Vou pra um rápido intervalo, daqui a pouco eu tenho mais informação da região pra você. fazer muita operação policial deflagrada nesta quinta-feira, hein? As polícias aí trabalharam de bicho. E teve uma aqui na nossa região em especial que foram mais de cem mandados cumpridos. Cidades aqui de toda a nossa região com trabalho efetivo da polícia militar coordenada aí essa operação pelo GAECO e já já eu trago todos os detalhes dessa movimentação que você acompanhou aí já ao longo da nossa programação. Um instante só, não sai daí. Os compromissos do dia a dia A rotina do trabalho Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia Dos fatos que são notícia em Uberlândia e região Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia O seu resumo diário das notícias Disponível no fim de tarde Nas principais plataformas de áudio Criadores de soluções Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes Seguidores em parceiros e ideias em ações É isso que o Grupo Paranaíba faz Na rádio, na TV, no digital Estamos em todos os lugares Somos Omnichannel Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes Através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos E que geram resultados impactantes Que tal experimentar Grupo Paranaíba Conteúdo que conecta Um novo formato com a linguagem muito mais rápida Muito mais dinâmica Mais conteúdos O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia Aquilo que de fato interessa E modifica a vida das pessoas E a gente vai, durante todo esse ano Colocando mais novidades no jornal E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba De segunda a sexta-feira Após o Cidade Alerta Minas Aqui na TV Paranaíba Record Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia Nossa audiência Seja no ritmo do nosso canal Ou no entretenimento e informação da nossa TV Nosso orgulho é ser a voz Que se conecta aos seus sentimentos Que transforma seu mundo e sua vida Grupo Paranaíba 45 anos conectados na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som de outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente Quem não deve, não tem A inflação é um sintoma de muitas doenças Nossa crise econômica não é pequena Nossa crise política Depois de mais de dois anos Aguardando a Assembleia analisar Nós colocamos regime de urgência Porque não dá para esperar mais Se os municípios estiverem bem financeiramente Eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus Não somos governo Também não somos oposição Quando você pensa que sabe todas as respostas O mundo muda a pergunta Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada Um programa Um milhão de assuntos Inúmeras interrogações Domingo às 8 horas da manhã O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas, sociais e ambientais De forma dinâmica e abordagens relevantes Nós levamos para você as principais notícias do agro Todo domingo às 10 da manhã Eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba Até mais O GAECO de Uberlândia cumpriu na manhã desta quinta-feira 116 mandados de prisão preventiva E 11 mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa paulista As investigações começaram com base em informações De que criminosos ligados à facção Estavam recebendo drogas e celulares Num presídio professor Jacid Assis, em Uberlândia Já que o scanner corporal foi danificado Foi descoberto também que havia um plano para matar um policial penal Este é apenas um dos presos na operação Decretados Deflagrada na madrugada de hoje Os 116 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão Foram cumpridos em Uberlândia, nos bairros Canaã, Laranjeiras, Integração, Morumbi, Alvorada e Shopping Park Além das cidades de Tupaciguara e Ituiutaba E vários presídios de Minas Gerais e do estado de São Paulo No GAECO tem uma questão primordial aqui em Uberlândia Que é o combate ao celular no presídio A operação celular zero Que ela é uma operação não perene Ela não tem data para terminar Um dos objetivos do GAECO aqui de Uberlândia É combater o ingresso de celulares O ano passado nós recebemos a informação De que o equipamento Body Scan Aquele que faz a radiografia dos alimentos De bens que entram dentro do presídio Ele foi quebrado por um policial penal E a partir disso nós redobramos a cautela Porque começou a entrar mais droga e armas Ou mesmo produtos ilícitos dentro do presídio Segundo as investigações Os alvos são membros de uma facção criminosa Que mantém o gerenciamento de um esquema criminoso Dentro e fora do presídio O professor Jacir de Assis Além disso, o GAECO descobriu um ano Para matar um policial penal Com isso nós recebemos a informação De que um policial penal seria executado Naqueles mesmos moldes de 2020 Quando houve atentados a policiais penais E um chegou a morrer Aqui fruto de um atentado de criminosos Nós descobrimos que aqui fora Tinham várias pessoas do PCC Inclusive presos que ganharam liberdade recente E uma ala feminina Das esposas e companheiras desses criminosos Que estavam aqui Para se ter ideia Uma mulher aqui fora Seguiu um policial penal Dentro de um supermercado Conseguiu registrar uma fotografia E essa fotografia foi parada Dentro do celular do presídio Já com a ordem para executar o policial Uma grande quantidade de materiais Equipamentos e drogas Foi apreendida Tanto na ala do presídio correspondente Aos integrantes da facção Quanto nos endereços abordados Foram seis tabletes de maconha Mais de 360 invólucros de maconha Já prontos para distribuição Um invólucro de concaína Já pronto para entrar no presídio Já havia sido preparado E embalado Para poder possibilitar O adentramento desse material No presídio O acesso aos presos Com a mulher De um dos alvos Da operação Foi localizado uma arma de fogo Esse material pronto Para adentrar o presídio Estava com ela também E tivemos também Quatro pessoas presas Em flagrante delito Durante o cumprimento De mandado de busca e apreensão Considerando os materiais ilícitos E foi dado voz de prisão Para essas pessoas também Os motivos Dessa operação ter sido deflagrada É que eles teriam Como alvo Um policial penal Eles iam praticar Um atentado Contra esse policial penal E essa mulher Segundo informações Ela fazia os levantamentos Ela acompanhava Chegou a seguir Esse policial penal Chegou a acompanhar A família dele Então ela tem Uma participação importante E levava essas informações Para dentro do presídio Trazendo essa insegurança Um caderno Com anotações Do comando criminoso Também foi apreendido Nele detalhes importantes Para as investigações Ali estava Todo o controle financeiro Apontando drogas Como moeda de pagamento Das fichas Que nós apreendemos Dos balanços De dívidas de presos De apostas de esporte Era tudo convertido Em droga primeiro Para posteriormente Converter no real Então a droga Dentro do presídio É um problema sério Que nós temos que enfrentar Seja em nível De investigação Em termos de sistema De justiça E até mesmo Secretaria de Segurança Pública Para focar Na segurança Dos presídios E evitar Que entre Esse tipo de material Lá Como o aparelho celular Também Que faz ponte Com o setor externo Aqui E continua praticando crime Todos os 116 alvos Da operação Seriam membros Da facção criminosa Tanto pessoas Já presas Como outras Sequer tinham passagens Policiais E até mesmo As mulheres Dos investigados Que teriam formado Uma espécie De grupo feminino Do esquema Ao longo da manhã Os presos Vieram encaminhados Para a delegacia De plantão Para ratificar Os flagrantes E depois foram levados Para o presídio Professor O detalhe é que Desde 2020 O Gaeco Regional De Uberlândia Investiga A facção criminosa Sobretudo Depois de duas Tentativas de homicídio Contra policiais penais Em que um deles Acabou morto O nome da operação É em alusão A forma como São denominadas Pelos criminosos As pessoas Que atravessam O caminho da facção O PCC Tem várias Terminologias próprias E eles utilizam O termo decretado Quando alguém Recebe uma sentença Da organização ilícita Quando recebe um comando Final daquela organização Seja para matar Para praticar Alguma punição Contra aquela pessoa Então em razão Desse Glosário Que é utilizado Pelo PCC Nós adotamos Essa nomenclatura Para nominar A operação Do dia de hoje É importante A gente frisar Gente Que todo esse trabalho Ele é deflagrado Com base em todas As ocorrências Que são registradas Ao longo do tempo Então muitas vezes Acabam Soltando Acabam vazando Histórias De celulares Entram no desídio De entrada de droga De familiar ligado De ameaça E as pessoas acham Que isso é só registrado Pela PM E morre Deixa ali o papel Para lá Vira um papel Enfiado numa pasta Numa gaveta Não Quando tudo isso acontece Logo se acende Aquela luzinha amarela Indicando que de fato Há alguma coisa errada Qual é a particularidade Do gaeco O silêncio O gaeco Não faz alarde O gaeco Não está expondo O que faz Ou o que deixa De fazer Não dá brecha Para vazamento De informação De investigação Quando Por ventura Num azar Alguma coisa Escapa Logo o gaeco Dá um jeito De abar Por quê? Quando o gaeco Entra na história Amado A porrada É grande Não é mexendo Com o cantinho Da biqueira Que está ali O noinha Que está incomodando Ali no bairro O gaeco Ele vai É no topo Da cadeia E aí Acabam acontecendo Essas operações Que você tem visto Aqui sempre No jornalismo Da TV Paranaíba Porque sempre Estamos aviando Só que o gaeco Trabalha dessa forma É em silêncio É tipo mineirinho Em silêncio Mas para um estrago E um estrago Daquele que a gente aplaude Foram mais de 100 mandados A facção criminosa Como alvo Dessa operação Muita gente Ligada A esse grupo criminoso Já caiu Em outros trabalhos Esse foi Mais um realizado E muita gente Ainda vai cair Porque com base Na operação De hoje Novas investigações Começam Porque todo o material Que foi apreendido É periciado É analisado As informações Que são repadas Pelos presos Que sempre dão Com a língua nos dentes Acabam virando aí Base para novas Investigações E pode esperar Vai demorar um pouquinho Tem umas semanas Aí pela frente Mas logo logo O GAECO vai chutar Muita porta Claro que não Efetivamente Mas o GAECO vai chutar Muita porta Porque vai ter mais Traficante Mais criminoso Ligado a facção Sendo preso Sendo preso Aqui na região Parabéns A todos os policiais A todos os agentes Que atuaram Na manhã desta quinta-feira Aqui na nossa região Realmente é uma noite Que vocês podem dormir De consciência tranquila Porque a missão Foi cumprida Em um trabalho Brilhantemente realizado Dezoito horas Cinquenta minutos Nossa como o tempo Tá passando rápido Olha só Um idoso Foi parar na delegacia Depois de ser acusado De agressão Pela funcionária De um hipermercado No centro de Patos de Minas Uma confusão daquelas Que não dá pra gente Entender direito Mas pelo visto Pelo que as testemunhas Disseram né Rafael Esse idoso Já dá dor de cabeça Aí tem um tempinho Olha Lúcia De acordo com essa pessoa Que contou a história Que esse idoso fez Foi muito feio Vai muito ali né Em desacordo Com a idade dele Sessenta e oito anos Fazendo isso E não é a primeira vez De acordo com os funcionários Desse hipermercado Porque aqui na rua Padre Caldeira Com a rua Magirônimo O mesmo local Que nós entramos agora há pouco Falando de um acidente Ela contou Que ele pediu Pra usar o banheiro E usou O sanitário Com a porta aberta Mostrando toda a situação Tava ali Fazendo as suas necessidades Fisiológicas Vamos dizer assim Com a porta aberta E aí Essa funcionária Quando foi falar Ó meu senhor Não pode fazer isso Tem que fechar a porta Não faça isso Ele ficou bravo Luciano Foi e ficou bravo Pegou a bengalinha dele E começou a bater Nessa mulher Dando golpes A essa mulher Inclusive A polícia Veio até o local Porque ele tentou Sair pela porta da frente Aqui do estabelecimento Mas foi tido E preso Lembrando É um local Bastante vigiado Tem câmera de olho vivo Tem policiais Que posicionam Aqui tem uma base móvel Que funciona aqui A poucos metros Bem ali embaixo E aí a polícia Vem muito rápido Fez a prisão desse homem Agora vai ver Se o crime Vai ficar só por agressão Ou se vai ter também O crime de importunação sexual Fato é que 68 anos E não é a segunda vez De acordo com os funcionários É lamentável Luciana A polícia vai fazer Todas essas apuradas Para de fato Identificar se existem Outras ocorrências O que se acredita Que ele tem Algum problema Algum transtorno Tudo isso vai ser apurado Fato óbvio Não justifica ali Ele teve que pegar a bengala E dado ele Umas bengaladas Na funcionária Mas a polícia Estava por perto Atendendo o acidente Conseguiu aí fazer A abordagem Ele foi levado Para a delegacia Com certeza Nesse supermercado Ele não entra mais E atenção Porque um homem Foi esfaqueado Na madrugada de hoje Em Uberaba Isso teria acontecido Porque ele disse Que flagrou a esposa Com outro homem Essa foi a versão Que ele deu na hora A polícia foi lá Fez a abordagem E resolveu Entrar em contato Com a tal Olha Seu marido Foi esfaqueado Ele alega Que flagrou você Com outro homem E que esse homem Atacou ele Você está sabendo De alguma coisa Ela falou Ele está maluco Primeiro que eu não moro Mais aí Segundo Que a gente se separou Há sete meses E há sete meses Eu saí de Uberaba Aí a polícia Não entendeu mais nada A Gabriela Francis Tem acompanhado Desde cedo O trabalho da PN Que tenta fazer levantamentos Para identificar o agressor E entender o real motivo Por trás de tudo isso Porque essa informação Trazida pela esposa Pela ex-companheira Na verdade Já que ela alega Que eles estão separados Há sete meses Faz sentido Né Gabi Afinal de contas Uma pessoa não pode Ocupar dois lugares Um corpo não pode Ocupar dois lugares No espaço ao mesmo tempo Exatamente Luciana E toda essa situação Na verdade Ainda continua Um grande mistério Para a polícia Que está realizando Os trabalhos de apuração Para tentar entender O que de fato houve O que a gente sabe Até o momento É que foi na madrugada Desta quinta-feira Que a polícia Foi acionada Para uma ocorrência No bairro Nossa Senhora da Abadia Chegando lá Os militares Se depararam com um homem Esfaqueado no peito Dentro de uma garagem De uma residência A polícia também Encontrou o dono Dessa residência Que informou Que teria ouvido Gritos por socorro E que esse homem Estaria sendo perseguido Por um suspeito Que estava com uma faca Em mãos O dono da casa Disse que deixou A vítima entrar E logo em seguida Fechou o portão E foi aí então Que esse suspeito Teria fugido Em contato direto Com essa vítima Ele afirmou Para a polícia Que toda essa situação Teria acontecido Por conta de uma traição Ele disse Que teria ficado sabendo Que a esposa dele Tinha traído Ele estava traindo Ele na casa De uma amiga Com um outro homem Por conta disso Então ele disse Que foi lá verificar Chegando lá Segundo a versão dele Ele teria subido No muro Visto realmente A esposa com um outro homem E ficou lá do lado De fora Espreita Só esperando Esse homem sair Assim que ele saiu Ele teria dado Então um soco No rosto desse homem E ainda teria tentado Acertar uma garrafa Contra ele Mas não teve sucesso Foi aí então Que esse outro homem Esse suspeito Teria tirado Uma faca E esfaqueado Esse homem Ele foi então Encaminhado Até uma unidade hospitalar E no momento Em que ele foi encaminhado Na unidade hospitalar Ele disse Que teria usado Bebida alcoólica E também Teria feito uso De drogas Mas aí é que Toda a situação muda O detalhe Dessa situação A polícia então Fez contato Com essa esposa Para entender De fato O que tinha acontecido E a mulher disse Que na verdade Já tinha se separado Desse homem Há cerca de sete meses E que nem em Uberaba Ela morava mais Ela disse Inclusive Que isso era uma Situação frequente Quando ele bebia E usava drogas Ele costumava Ligar ela Fazer contato com ela Dizendo que ela Estava o traindo E que por diversas vezes Ela enviava a localização Dela em tempo real Para mostrar realmente Que não se tratava dela Foi então Que ela informou Que não sabia O que tinha acontecido E que nem teria ideia De quem era o responsável Por essa situação A polícia então Agora investiga Quem é o autor Desse crime Quais foram os motivos Para esfaquear Essa vítima Mas até o presente momento Luciana Ninguém foi preso E tudo isso segue sendo Um grande mistério E a polícia Está contando com apoio Tanto da comunidade Quanto dos familiares Desse homem também Porque ao que tudo indica Ele sofre De uma dependência química Segundo o que foi levantado Pelos militares E pode ter agido Atacado alguém Em um surto Sob alucinação Não se sabe O fato é A mulher A suposta esposa Que ele se referia Ela é ex-companheira E está fora da cidade Então impossível Ela estar naquele momento Na casa Onde ele alega Que a flagrou Com alguém O que ele viu Sabe Jesus Se usou alguma coisa Sabe Deus também PM está com uma bomba Nas mãos Nós vamos continuar Levantando essas informações Junto com a polícia Qualquer pista Qualquer informação Pode entrar em contato Direto no 181 Que é o Disque Denúncia Unificado E claro que o WhatsApp Do Cidade Alerta Minas Também está à disposição Para você De todo o Triângulo Mineiro E Alto Paranaíba Que tem informações Sobre ações criminosas Aqui na nossa região Você que mora aqui E nos acompanha Todos os dias Na tela da TV Paranaíba Muito obrigada Pelo carinho E esse telefone Que está na tela É o que você entra Em contato direto Com a produção do CEA Para você mandar O seu pedido de ajuda Para você denunciar Alguma situação Que tenha afetado O dia a dia da comunidade Para você que foi Vítima de crime E tem flagrante Dos bandidos agindo Aqui na nossa região O que você precisar Manda para nós Que nós estamos aqui Para atender Foi pelo WhatsApp Do Cidade Alerta Que chegou o pedido de ajuda Que nós vamos mostrar agora De uma moradora Aqui de Uberlândia Que teve a moto Furtada Isso foi hoje Hoje pela manhã O Eder Frit Inclusive já tem Todas as informações Os detalhes Dessa moto Como essa ação aconteceu O Eder é com você Boa noite Luciana Novamente Boa noite a todos Pois é A Luciana está virando Quase que moda Essa ação Desses criminosos Aqui em Uberlândia No início da semana Eu fiz uma reportagem Também de uma bis Igual da nossa Entrevistada Aqui hoje Que foi roubada Lá no centro da cidade Foi furtada Lá no centro da cidade Hoje pela manhã Luciana Nas imagens Que nós tivemos acesso Ela enviou pra gente Mostra um homem Claramente chegando Ela saiu Aqui da região Onde nós estamos E foi pro trabalho Lá é um escritório Em que ela trabalha E esse furtado Aconteceu Enquanto ela estava No expediente É um objeto Que ela usa Pra poder ir trabalhar Todos os dias E ela não contava Que fosse ser Furtada Dessa maneira Esse homem Luciana Ele chegou Inclusive Trajado Como um motoqueiro Vestindo roupa Preta Aquela capa Que a gente Vê sempre os motoqueiros Usando Inclusive com capacete Ela deixou A moto estacionada Estava em frente O trabalho dela Ele nem teve Essa preocupação Agiu sem medo Nenhum A chave não estava Na moto Ele pega Luciana E dá pra ver Que ele sai Empurrando ela Inclusive Usa as pernas Pra poder Impulsionar a moto Ali pela rua Pela avenida Ali central Da cidade Nós estamos Com ela Claro que isso Aconteceu Recentemente Ela está Muito abalada Está com medo Claro Porque querendo ou não Esse homem Sabe onde Ela trabalha Por isso Ela não vai Se identificar Mas topou Falar com a nossa equipe Eu vou falar Com ela É uma sensação De vulnerabilidade Se sente totalmente Insegura Diante do que aconteceu A gente espera Que nunca vai acontecer Com a gente O que mais acontece Aqui em Uberlândia Principalmente O que mais está tendo É roubo de moto Tem um noticiário De alguma coisa E a gente espera Que não vai acontecer E realmente Eu rodo muito Estágio Eu uso a moto Para trabalhar Eu uso Uberlândia toda Eu ando nela E tipo Já tem sete anos Que eu tenho a moto Nunca tinha acontecido Ainda mais Na parte do meu trabalho Eu não esperava Que fosse acontecer Como é que foi? Você saiu do trabalho E viu que a moto Não estava ali Imagina o desespero seu Até associar Uma coisa com a outra Então Eu faço uma rotina extensiva Na parte da manhã Hoje é um dia Que eu fico o dia todo No escritório Eu não saio Então eu não saio Nem para almoçar Eu cheguei por volta de meia O furto aconteceu Por volta de dez Quarenta Mais ou menos E o meu patrão Ele não estava lá Quando ele chegou Duas horas Ele me perguntou Vê sua moto Eu falei assim Ué, está lá de fora E achei que ele estava Brincando comigo Ele falou assim Não, não estava Eu falei assim Tá E quando a gente abriu Que eu fui lá Realmente não estava A gente foi lá na câmara E caiu a ficha Que tinha sido roubada Porque o seu patrão Já sabe Que você vai todo dia Trabalhar de moto Você usa E é um lugar Que você deixa lá Que ele deu falta Se não fosse ele Também você não tinha Nem notado Não, eu iria dar falta Cinco horas da tarde Quando eu fui embora Porque como é um dia Que eu não saio Geralmente eu vou no estório E saio durante o dia Como é um dia Que eu não saio Eu iria sair cinco horas E seria a hora Que eu ia dar falta E quando você viu A câmera ali Toda ele chegando Bem tranquilo Pelo que parece Ali nas imagens Ele momento nenhum Se quer se preocupa Ele dá uma olhadinha Para o lado ali Para garantir Que ninguém está vendo E sai caminhando Tranquilamente O que que passou Na sua cabeça O que que você pensa A primeira vez Que você é furtado assim Assim, pelo local E tipo Muito tempo que eu trabalho lá Muito tempo que a moto Fica ali também Eu acredito Pelo jeito que ele chegou Foi algo calculado Não foi Estou procurando uma moto E vou pegar essa daqui Ele esperava Aquela moto estaria ali E provavelmente Algo esperando ele Em algum lugar Porque ele saiu Empurrando a moto Na próxima esquina Ele ainda é contramão Na próxima esquina Provavelmente já tinha Alguém esperando ele Ou com outra moto Ou com algum outro veículo Descreve a sua moto Que marca Que modelo Que cor Para quem sabe Alguém possa ter visto Entrar em contato Com a polícia Você denuncia Quem foi que roubou Essa é uma bis Isso Ela é uma bis Ano 2011 2012 No tom é lilás Mas ela é rosa A cor certa Deixa eu falar Mas o tom dela é lilás E de detalhe É só isso mesmo A gente pode ver A gente pode ver Comparando Aqui o caso dela Que aconteceu hoje Com o primeiro caso Que eu fiz No início dessa semana Que eles já tem Até uma forma De agir Eles passam Observam O local Vê que não está Ninguém olhando E a bis A gente sabe Que é uma moto É leve É fácil De carregar E esses bandidos Acabam aproveitando Dessa situação Para poder Roubar Esse tipo de moto A gente sabe Que tem toda uma Identificação Placa Chassi Tudo E geralmente Quando acontece isso É levado para desmanches O que dificulta Ainda mais A localização Da moto Porque como eles Não conseguem repassar A chave Não foi levada Eles acabam Utilizando para vender Peças Isso é muito comum Em quadrilhas Que são praticamente Especializadas nisso A gente Teve ligação também Me ligaram Tentando passar Ficou muito claro A polícia estava lá na hora Eles falaram Que um terceiro Tinha roubado Deixado como dívida E ele está O guincho Iria deixar a moto Mas eu teria que fazer Um valor de Pix Eu teria que fazer um valor E eu fazendo esse valor Ele deixava comigo Mas para não envolver a polícia Falei assim Ok Se eu tiver que fazer o valor Na hora eu faço Mas antes não tem porquê Então não tem negócio Porque eu vou pôr o meu no jogo Então deu para ver Que era tipo Alguém querendo Ou dinheiro Porque foi divulgado Em rede social Ou algum tipo de trabalho Alguma coisa nesse sentido Eles ligaram algumas vezes E queria Porque queria Quanto que eles queriam O Pix A princípio eles queriam 800 reais Pelo menos 400 Tipo assim Ah para não dar tudo Então me dá 400 reais Passaram O policial estava lá Ele explicou Que é uma coisa Que acontece muito também E que Até o CPF Da pessoa que ele passou Era um laranja Que a pessoa provavelmente Não sabia Porque a todo momento Ele falava Ah mas eu estou te passando Meu CPF Não divulgo Passa para a polícia E eles ligaram Mais algumas vezes Mas assim Não existe né Porque eu vou dar um dinheiro Sendo que eu não tenho Uma garantia de alguma coisa Luciana Luciana Isso que ela está falando É basicamente As pessoas que se aproveitam Da situação de vulnerabilidade Como ela está passando Aconteceu o roubo Ela divulgou as imagens Ali nas redes sociais E tem recebido ligações Como essa que ela acabou De fazer de pessoas Que pegaram o número dela Você deixou o número Da informação Sim Deixei na rede social Vários amigos compartilham Foi coisa tipo assim Eu passei para uma amiga Porque a polícia estava lá na porta Na hora eu passei para uma amiga Foi 15 minutos A polícia presenciou tudo isso? Tudo Eles escutaram tudo Ainda tem que passar Por esse tipo de situação Que é o primeiro furto Depois tentativa de golpe Ainda pedindo valor de Pix Para poder devolver a moto A gente sabe que Provavelmente É alguém se apontando Da situação E não o próprio bandido Pode até ser Mas é muito comum As pessoas se aproveitarem Desse tipo de situação Para tentar Outro dinheiro Em cima Fora o prejuízo da moto Ainda esse valor Que seria cobrado em Pix Isso E assim A polícia mesmo Antes eles já tinham falado Isso é muito comum Acontece Mas na hora eu estava Acho que se fosse Não que eu não Estava triste Pela situação Mas assim Se fosse um momento pior Provavelmente eu teria corrido E feito um peito Na hora do desespero Você acaba até cogitando fazer Foi o que ele falou Mas aí o pessoal estava ali E acabou que eles A todo tempo Fui levando a ligação A gente foi levando ele E quando ele viu Que eu estava fazendo Muita pergunta Que eu estava entrando demais Ele desligou o telefone Senhora, fica a dica aí Então E o cuidado Das pessoas Que Não vou nem dizer cuidado Porque se vai para trabalhar Você nunca imagina É muito comum Hoje em dia As pessoas irem trabalhar Utilizando seus veículos Suas motos E moto Acaba sendo fácil Para esses criminosos Agirem dessa forma Planejada De passar É exatamente o caso Do início da semana Passa, observa E depois Vê que o ambiente Está tranquilo ali E acaba levando A moto Luciana Se você tiver qualquer Informação Sobre esse caso Sobre essa moto Que foi levada É uma bis Roxinha Lilás Aí Eu acho esse modelo lindo Inclusive Essa cor HNH7935 HNH7935 Acredita-se que ela Esteja rodando Aqui em Umbandia A prática mais comum É que bandidos Acabam furtando Essas motos Para cometimento De outros crimes E aí Abandonam o veículo Logo depois Para não serem rastreados A esperança Dessa vítima É que pelo menos Isso tenha acontecido Que ela já tenha sido Abandonada Aqui da cidade Então preste muito atenção A bis É bem característica Uma bis Lilás Roxinha HNH5 Qualquer informação Polícia Ou WhatsApp Do cidade Rápido intervalo Daqui a pouco Cidade Alerta Minas Está de volta Os compromissos Do dia a dia A rotina Do trabalho Depois de uma jornada Intensa É hora de se conectar Com o presente E se preparar Para o que vem Pela frente Olá, eu sou Juliana Leal E aqui eu faço O balanço do dia Dos fatos que são notícia Em Uberlândia Em região Os fatos mais importantes Da região Você fica sabendo Aqui no Balanço do dia O seu resumo diário Das notícias Disponível no fim de tarde Nas principais Plataformas de áudio Criadores de soluções Aqui a gente customiza Testa Provoca E desenvolve maneiras únicas De gerar conexões Incríveis Transformando telespectadores E ouvintes Em clientes Seguidores Em parceiros E ideias Em ações É isso que o Grupo Paranaíba Faz Na rádio Na TV No digital Estamos em todos os lugares Somos Omnichannel Todos os dias Proporcionamos experiências Surpreendentes Através de conteúdos Atuais Plurais Inclusivos E que geram resultados Impactantes Que tal experimentar Grupo Paranaíba Conteúdo que conecta Um novo formato Com a linguagem Muito mais rápida Muito mais dinâmica Mais conteúdos O Jornal Paranaíba É o que a gente Produziu ao longo do dia Aquilo que de fato Interessa E modifica A vida das pessoas E a gente vai Durante todo esse ano Colocando Mais novidades No jornal E eu te convido A acompanhar O Jornal Paranaíba De segunda a sexta-feira Após o Cidade Alerta Minas Aqui na TV Paranaíba Record Sabe o que mais Toca nosso coração? É ver você Acompanhando dia a dia Nossa audiência Seja no ritmo Do nosso canal Ou no entretenimento E informação Da nossa TV Nosso orgulho É ser a voz Que se conecta Os seus sentimentos Que transforma Seu mundo E sua vida Grupo Paranaíba Quarenta e cinco anos Conectados Na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som De outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca A rádio que toca diferente Nós colocamos O regime de urgência Porque não dá para esperar mais Se estiverem bem financeiramente Eles vão trazer o desenvolvimento Para o Estado O dinheiro foi devolvido Integralmente aos seus Não somos governo Também não somos oposição Quando você pensa Que sabe todas as respostas O mundo muda a pergunta Quais são os segredos Por trás das decisões Que impactam a nossa vida? Política Cruzada Um programa Um milhão de assuntos Inúmeras interrogações Domingo Às oito horas da manhã O Agro Paranaíba Foi criado para você Que quer entender melhor O universo do agronegócio Na nossa região Uma proposta inovadora Que proporciona discussões Sobre o setor agropecuário E suas implicações econômicas Sociais e ambientais De forma dinâmica E abordagens relevantes Nós levamos para você As principais notícias do agro Todo domingo Às dez da manhã Eu, Bruno Marques Deu encontro com você Aqui na TV Paranaíba Até mais Os compromissos do dia a dia A rotina do trabalho Depois de uma jornada intensa É hora de se conectar Com o presente E se preparar Para o que vem pela frente A decisão da justiça Em anular o julgamento De Jorge Marra Ele é irmão Do atual prefeito Da cidade de patrocínio Jorge foi absolvido De uma acusação Pela morte de um vereador Em setembro de 2020 Na decisão O júri concordou Que o crime foi praticado Em legítima defesa Mas agora Depois que a família Recorreu Jorge Marra Vai passar por um novo julgamento Na época Marra era secretário municipal E a vítima Cássio Remes Fazia uma denúncia Sobre supostas irregularidades Em obras do município Jorge Moreira Marra Foi julgado E absolvido Pelo júri popular Em 2022 Pela morte Do ex-vereador Cássio Remes Em setembro de 2020 Mas a família da vítima Entrou na justiça Pedindo um novo julgamento Do ex-secretário municipal De obras Da cidade de patrocínio Hoje a família Buscando Seja feita A justiça Para que não permaneça Essa injustiça Esse acreditar Em Jorge Marra Na injustiça Jorge que praticou Um homicídio Contra a vítima Cássio Remes Homicídio Aos nossos olhos De cunho político Marra Que é irmão Do prefeito da cidade Atirou contra Cássio Minutos depois De uma live Nas redes sociais A vítima Denunciava Supostas irregularidades Em uma obra Da cidade No vídeo Ele dizia Que máquinas E funcionários Da prefeitura Estariam trabalhando Nesse calçamento Para beneficiar A instalação Do comitê De campanha Do prefeito No vídeo É possível ver O momento Em que Jorge Chega E toma O celular Da mão de Cássio Pessoas Que estavam No local Registraram Quando o ex-presidente Da câmara Se jogou Em frente A caminhonete Para tentar Recuperar O próprio celular Mas sem sucesso Cássio Vai então Até a secretaria De obras Nas imagens Da câmera De segurança Do prédio É possível Ver o momento Em que ele chega Algumas pessoas Tentam contê-lo Jorge caminha Rapidamente Até a caminhonete E pega E pega a arma Cássio Cássio sai Correndo Em direção A rua Mas Jorge Vai atrás E dispara Cinco vezes Logo em seguida Ele entra Na caminhonete E foge A vítima Tenta correr Tenta se safar Dos disparos De arma de fogo Mas a vontade O algoço A necessidade De matar Cássio Remes Era tão grande Por Jorge Marra Que assassinou Com cinco disparos De arma de fogo Sendo Dos quais Dois Inclusive Tiros de misericórdia Disparos esses Quando ele já estava Caído ao solo Jorge Marra Se entregou Após uma negociação Que durou três dias Ele foi preso Enquanto a população Protestava Na porta da delegacia Ele permaneceu Por um longo tempo Preso Até a data Do tribunal Do júri Mas como eu disse Infelizmente Talvez o maior Aos nossos olhos Gabriel O maior erro Do judiciário Fora a absolvição De Jorge Marra Sob a imputação De legítima defesa Fora o único crime Nos meus apalcados 20 anos de advocacia Que a gente percebe Claramente Que fora filmado E a luz do dia Então a prova Estão nos autos A decisão Do conselho de sentença Na comarca De patrocínio Ela fora Completamente Distoante De todas as provas Dos autos Cássio que era Um ativista Advogado Jovem Como eu disse E buscava sempre A correta aplicação Da lei A caminhonete E as armas Usadas no crime Foram encontradas Na cidade vizinha Na casa de outro Político da região Em depoimento Jorge Marra Diz ter agido Em legítima defesa E pediu Ter segurança Durante a prisão Na época do crime O prefeito Deiró Marra Diz ter exonerado O irmão do cargo De confiança E segundo ele As acusações Que Cássio fazia A respeito da obra Na avenida Não eram verdadeiras Foi exonerado Nós não aprovamos Essa atitude A avenida João Alves É o cartão De visita Da nossa cidade Uma obra Importantíssima E ao construir A avenida Evidentemente Que as máquinas Danificaram Alguns desses passeios E todos esses passeios Que foram danificados Era obrigação Da prefeitura Restituir No estado Em que se encontrava Não cansaremos De levar esforços Para que Jorge Marra Assassino Cruel Bárbaro E desnecessário Contra o jovem Cássio Remes Responda No processo Porque independente Do seu alto poder Político E alto poder Financeiro A lei é para todos E para todos E era de fato O desfecho Que nós aguardávamos Para essa história Que agora De uma vez Por todas A justiça seja feita Rápido intervalo Já já o Cidade está de volta Os compromissos Do dia a dia A rotina do trabalho Depois de uma jornada Intensa É hora de se conectar Com o presente E se preparar Para o que vem pela frente Olá, eu sou Juliana Leal E aqui é o Fato Balanço do Dia Dos fatos que são notícia Em Uberlândia e região Os fatos mais importantes Da região Você fica sabendo Aqui no Balanço do Dia O seu resumo diário Das notícias Disponível no fim de tarde Nas principais Plataformas de áudio Criadores de soluções Aqui a gente customiza Testa, provoca E desenvolve maneiras únicas De gerar conexões Incríveis Transformamos telespectadores E ouvintes Em clientes Seguidores Em parceiros E ideias Em ações É isso que o Grupo Paranaíba Faz Na rádio Na TV No digital Estamos em todos os lugares Somos Omnichannel Todos os dias Proporcionamos experiências Surpreendentes Através de conteúdos Atuais Plurais Inclusivos E que geram resultados Impactantes Que tal experimentar Grupo Paranaíba Conteúdo que conecta Um novo formato Com a linguagem Muito mais rápida Muito mais dinâmica Mais conteúdos O Jornal Paranaíba É o que a gente Produziu ao longo do dia Aquilo que de fato Interessa E modifica A vida das pessoas E a gente vai Durante todo esse ano Colocando Mais novidades No jornal E eu te convido A acompanhar O Jornal Paranaíba De segunda a sexta-feira Após o Cidade Alerta Minas Aqui na TV Paranaíba Record Sabe o que mais Toca nosso coração? É ver você Acompanhando Dia a dia A nossa audiência Seja no ritmo Do nosso canal Ou no entretenimento E informação Da nossa TV Nosso orgulho É ser a voz Que se conecta A seus sentimentos Que transforma Seu mundo E sua vida Grupo Paranaíba 45 anos Conectados Na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som De outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente Quem não deve Não teme A inflação É um sintoma De muitas doenças Nossa crise econômica Não é pequena Nossa crise política Nossa crise moral Depois de mais de dois anos Aguardando a Assembleia Analisar Nós colocamos Regime de urgência Porque não dá para esperar mais Se os municípios Estiverem bem Financeiramente Eles vão trazer O desenvolvimento Para o Estado O dinheiro foi devolvido Integralmente Aos seus Não somos governo Também não somos oposição Quando você pensa Que sabe todas as respostas O mundo muda a pergunta Quais são os segredos Por trás das decisões Que impactam a nossa vida? Política Cruzada Um programa Um milhão de assuntos Inúmeras interrogações Domingo Às oito horas da manhã O Agro Paranaíba Foi criado Para você Que quer entender Melhor o universo Do agronegócio Na nossa região Uma proposta inovadora Que proporciona Discussões Sobre o setor agropecuário E suas implicações Econômicas Sociais E ambientais De forma dinâmica E abordagens Relevantes Nós levamos Para você As principais notícias Do agro Todo domingo Às dez da manhã Eu, Bruno Marques Deu encontro com você Aqui na TV Paranaíba Até mais Voltei só para me despedir Para não ser mal educada Daqui a pouquinho Você fica já com notícias Como meu querido Alexandre Leal No Jornal Paranaíba Agradeço pela sua companhia Pelo carinho Pela sua audiência Eu e você aí de casa Encontro o Marcado amanhã Não esquece Imagens agora ao vivo Da rua Capitão Domingos Em Uberaba Boa noite Olá, muito boa noite Para você A presidente da CPI Da CEMIG Da Câmara Municipal De Uberlândia Entregou hoje Ao Ministério Público O relatório Das investigações Foram quatro meses De trabalho O relatório Aponta a falta De investimentos Da companhia Os vereadores Ouviram 57 pessoas E realizaram visitas técnicas Em três subestações Da companhia Em Uberlândia E na zona rural E veja também No Jornal Paranaíba De hoje Mandados de prisão Mandados de prisão São cumpridos Contra integrantes De uma facção criminosa Que atuava em Uberlândia Secretaria de Estado De Saúde Divulga mais duas mortes Por dengue Na cidade Agora são seis confirmadas Exportações do agronegócio De Minas Alcançam recorde De três bilhões De dólares No primeiro trimestre De 2024 A vereadora Lisa Prado Presidente da CPI Da CEMIG Da Câmara Municipal De Berlândia Entregou hoje Ao Ministério Público De Minas Gerais O relatório Das investigações Foram quatro meses De trabalho O relatório aponta Falta de investimento Da companhia O relatório Apresentado nesta Quinta-feira Pela Comissão Parlamentar De Inquérito Da CEMIG Tem como base Documentos levantados Junto à Companhia Energética De Minas Gerais Órgãos do Poder Público Municipal Associações De empresários E clientes Da CEMIG Os vereadores Ouviram Cinquenta e sete Pessoas E empresas Realizaram Visitas técnicas Em três substações Da companhia Em Uberlândia E também foram À zona rural O objetivo Foi esclarecer Os motivos Dos problemas De fornecimento De energia elétrica No município Espero que os consumidores Sejam ressarcidos Espero que a NEL Seja punida Que a CEMIG Mude o seu comportamento Que tenha investimento Decente Na nossa cidade E que as pessoas Não fiquem Tão desanimadas De poder Reclamar da CEMIG Porque ela já acredita Que não vai ter solução E o descaso total Da agência nacional Que deveria fiscalizar Foram quatro meses De CPI E o relatório Em resumo Aponta a falta De investimentos Adequados À demanda No município De Uberlândia Aliás O relator Apontou que valores Muito altos De lucros Não são revertidos Para o município E para o estado Como um todo Nós identificamos Que a maior falta É a falta de investimento A CEMIG Teve um lucro De aproximadamente Cinco bilhões De reais No último ano Então Chegou o momento Do governo do estado Através da CEMIG Fazer grandes investimentos A população cresceu Nos 20 anos E a CEMIG Não acompanhou Esse crescimento Então são investimentos No abastecimento De energia Do município De Uberlândia A CPI apurou Que desde 2020 Houve 1.500 reclamações Contra a CEMIG No PROCON De Uberlândia Mas nesse período Não houve aplicação De nenhuma sanção Administrativa à companhia Uma sondagem Feita pela Câmara Dos dirigentes Logistas de Uberlândia Apontou que Todas as empresas Entrevistadas Sofreram com Interrupções injustificadas No fornecimento De energia na cidade Sendo que 55% delas Tiveram algum tipo De prejuízo financeiro Por conta dessas falhas Alguns com valores Acima de 30 mil reais O DEMAI Também citou Dificuldades De fornecimento De água Por causa Das interrupções E o relatório Da CPI Ainda fala Em redes Desprotegidas Principalmente Na zona rural De Uberlândia A comissão Recomendou Que a CEMIG Seja ré Em ação civil Pública Pelas constantes Irregularidades Na prestação De serviço Que haja pedido De condenação E ressarcimento De danos materiais A todos os consumidores Prejudicados Além do dano Moral coletivo Que a companhia Seja ré Em processo administrativo Junto à Agência Nacional De Energia Elétrica A ANEEL Pelas constantes Irregularidades E que a estatal mineira Ainda faça Um mutirão De conciliação Ou mutirão De ressarcimentos E restituição No município de Uberlândia Junto ao PROCON local A gente está fazendo Cobrando da CEMIG Um órgão competente Com o apoio Do PROCON Porque você viu O PROCON Tem mais de 500 páginas Para nós E nenhuma punição A CEMIG Então eu espero Que o PROCON Se junte aqui No município de Uberlândia Para estar fazendo O ressarcimento Dessas pessoas Que foi lesada E que foi muitas pessoas Autor da CPI O vereador Queijinho Ainda fez um requerimento Extra Durante a leitura Do relatório Ele fez o pedido De investimento Em novas subestações Para Uberlândia E se acaso A CEMIG Não fizesse Esses investimentos De criação De subestação Que para a zona rural Que é uma área Que eu defendo muito Uma área muito importante Fosse disponibilizados A CEMIG Seja compelida E obrigada A deixar disponível A zona rural Para os produtores rurais Geradores de energia A CEMIG Disse que ainda Não foi notificada Do relatório final Da comissão parlamentar De inquérito Da câmara municipal De Uberlândia Também disse Que respeita O trabalho realizado Pelo poder legislativo Municipal Da cidade Informa que trabalha A melhoria constante Dos serviços Buscando oferecer Uma energia de qualidade Aos consumidores Já a ANEEL Diz que está aberto Um processo De fiscalização Para apuração De vários temas Que foram identificados Indícios de problemas Entre eles A qualidade Do fornecimento De energia Confira agora O Giro de Notícias Em Patos de Minas Um homem foi preso Depois de tentar Invadir o presídio Da cidade Ele teria Desacatado Os policiais E precisou Ser contido E encaminhado A delegacia No bolso Da calça dele Ainda teria Uma bucha De maconha Nove mandados De busca E apreensão Foram cumpridos Durante a operação Átrio Em Patos de Minas Patrocínio E Coromandel Essa é a segunda fase Da operação Que identificou Os principais membros De uma organização Criminosa Responsável Por diversos crimes Incluindo Tortura Sequestro E cárcere privado Um incêndio Foi registrado Às margens Da MG 414 Na saída Do distrito De Amanhece Corpo de Bombeiros Encontrou vários focos Ao longo da rodovia Como a vegetação Estava verde O fogo Não se alastrou Para áreas maiores A suspeita Da corporação É que alguém Tenha causado O incêndio E no próximo bloco De Brasília Ministro Luiz Roberto Barroso Conversa com Arthur Lira Por telefone Com o objetivo De baixar a temperatura Entre os poderes Você vê imagens Ao vivo agora Do Congresso Nacional Na capital federal São 7 horas 32 minutos Fica com a gente Fica com a notícia Os compromissos Do dia a dia A rotina Do trabalho Depois de uma jornada Intensa É hora de se conectar Com o presente E se preparar Para o que vem Pela frente Olá Eu sou Juliana Leal E aqui Eu faço Balanço do dia Dos fatos Que são notícia Em Uberlândia E região Os fatos Mais importantes Da região Você fica sabendo Aqui No Balanço do dia O seu resumo Diário Das notícias Disponível No fim de tarde Nas principais Plataformas de áudio Criadores de soluções Através de conteúdos Atuais Plurais Inclusivos E que geram resultados Impactantes Que tal experimentar Grupo Paranaíba Conteúdo que conecta Um novo formato Com a linguagem Muito mais rápida Muito mais dinâmica Mais conteúdos O Jornal Paranaíba É o que a gente Produziu ao longo do dia Aquilo que de fato Interessa E modifica A vida das pessoas E a gente vai Durante todo esse ano Colocando Mais novidades No jornal E eu te convido A acompanhar O Jornal Paranaíba De segunda a sexta-feira Após o Cidade Alerta Minas Aqui na TV Paranaíba Record Sabe o que mais toca Nosso coração? É ver você Acompanhando dia a dia Nossa audiência Seja no ritmo Do nosso canal Ou no entretenimento E informação Da nossa TV Nosso orgulho É ser a voz Que se conecta Aos seus sentimentos Que transforma Seu mundo E sua vida Grupo Paranaíba 45 anos Conectados Na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som De outra época Desperte para o mundo Desperte Com a educadora A rádio Que toca diferente Quem não deve Não tem A inflação É um sintoma De muitas doenças Nossa crise econômica Não é pequena Nossa crise política Nossa crise moral Depois de mais de dois anos Aguardando a Assembleia Analisar Nós colocamos Em meio ao conflito Entre os poderes Legislativo e Judiciário O presidente do Supremo Tribunal Federal O ministro Luiz Roberto Barroso Telefonou para o presidente da Câmara Dos deputados Arthur Lira Pedro Canguçu Direto de Brasília Pedro, qual foi o objetivo Dessa conversa? Boa noite Olha, muito bom Você e a todo mundo Que nos acompanha Aqui no Jornal Paranaíba Foi uma conversa clara Entre o ministro Barroso E também o presidente Da Câmara dos Deputados Arthur Lira Uma conversa cordial E houve uma colaboração Das duas partes Para evitar Conflitos Entre os dois poderes O poder legislativo E o poder judiciário Principalmente depois Dessas últimas votações Que ocorreram aqui No Congresso Nacional Essa ligação também se deu Depois que o presidente Da Câmara Arthur Lira Disse que ia instalar Cinco novas CPIs E uma delas Diz respeito Ao abuso de autoridade Do poder judiciário Qual que é então O argumento do parlamento? Que muitas decisões Tomadas aqui Pelo poder judiciário Deveriam ser tomadas Pelo poder legislativo Como a questão Do marco temporal A questão do aborto E também A questão das drogas Da questão do posse E porte de entorpecentes Que foi aprovada Aqui no votado Aqui no Senado Federal E agora vai ser encaminhada A Câmara dos Deputados Inclusive esse tema Também está sendo discutido Lá no Supremo Tribunal Federal Mas foi suspenso Após pedido de vista Aí Do ministro Então nas próximas semanas O ministro Barroso Deve conversar então Com o presidente do Senado O senador Rodrigo Pacheco Para também tratar Dessas questões Lembrando que esse assunto Da PEC das drogas Lira disse A Barroso Que só vai tratar Desse assunto aqui Na Câmara dos Deputados Quando o julgamento For retomado E for finalizado Lá no Supremo Tribunal Federal Nós, claro, vamos continuar Acompanhando toda essa movimentação Para saber qual vai ser O andar dessa história Leal Ok Pedro, muito obrigado Uma boa noite para você E as exportações Do agronegócio De Minas Gerais Alcançaram um novo recorde No primeiro trimestre De 2024 Agora as informações Com o Rafael Ribeiro Boa noite Rafael Olá, boa noite para você E a todos que acompanham O Jornal Paranaíba As vendas Elas totalizaram aí 3 bilhões e 400 milhões De dólares Hoje o valor equivale A pouco mais de 17 bilhões De reais Isso no Brasil Isto representa um aumento De 5,1% Em relação ao período Do ano anterior Segundo o governo de Minas Os resultados foram impulsionados Pelo aumento da receita Do volume em cada E do preço médio Da tonelada comercializada No mercado internacional O café Foi o destaque Das exportações Responsável Por 47,4% Das transações Internacionais Do agro mineiro Os principais destinos Das importações mineiras De produtos agropecuários Foram a China Os Estados Unidos Alemanha Bélgica E Itália Para os próximos meses A previsão É de avanço Nas exportações De café Carne bovina E açúcar Além da recuperação Do desempenho geral Do preço Das commodities Em relação Ao ano Corrente Leal Eu volto com você Ok Muito obrigado Rafael Boa noite Berlândia passou De 4 Para 6 mortes Confirmadas Por dengue Ontem eram 15 casos Em investigação Hoje tem 12 Os dois casos Que estavam em investigação Foram confirmados Uma morte Foi de uma pessoa Do sexo masculino Com 78 anos A outra Do sexo feminino Com 82 anos De idade Mandado de prisão Foram cumpridos Hoje contra Integrantes De uma facção criminosa Que atuava Aqui em Uberlândia A polícia militar Ainda efetuou 4 prisões Em flagrante Inclusive de uma mulher De um traficante Que está preso As drogas Armas de fogo E materiais Apreendidos São frutos Da operação Decretados Que cumpriu 116 mandados De prisão preventiva E 11 de busca E apreensão Em Uberlândia Nos bairros Canaã Laranjeiras Integração Morumbi Alvorada E Shopping Parque Além de Tupaciguara E Ituiutaba E presídios De São Paulo No ano passado Nós recebemos A informação De que o equipamento Boris Khan Aquele que faz A radiografia Dos alimentos De bens Que entram Dentro do presídio Ele foi quebrado Por um policial penal E a partir disso Nós redobramos A cautela Porque começou A entrar mais droga E armas Ou mesmo Produtos ilícitos Dentro do presídio Todos os 116 Alvos da operação Seriam membros Da facção criminosa Tanto pessoas Já presas Quanto outras Que sequer Tinham passagens policiais E até mesmo As mulheres Dos investigados Que teriam formado O grupo feminino Do esquema Ao longo da manhã Os presos Vieram trazidos Para a delegacia Da polícia civil Para ratificar Os migrantes E depois foram levados Até o presídio Professor Jacir de Assis O detalhe É que desde 2020 O GAECO regional De Uberlândia Atua em investigações Contra a facção criminosa Sobretudo Depois de duas tentativas De homicídio Contra policiais penais Em que deles Acabou morto Uma mulher Aqui fora Seguiu um policial penal Dentro de um supermercado Conseguiu registrar Uma fotografia E essa fotografia Foi parada Dentro do celular Do presídio Já com a ordem Para executar o policial A polícia militar Ainda efetuou Quatro prisões Em flagrante Inclusive da mulher De um traficante Que tinha um cilindro De cocaína Que levaria ao presídio Que levaria ao presídio E uma arma de fogo Com a mulher De um dos alvos Da operação Foi localizado Uma arma de fogo Esse material pronto Para adentrar o presídio Estava com ela também E tivemos também Quatro pessoas presas Em flagrante de delito Durante o cumprimento De mandado de busca e apreensão Considerando os materiais ilícitos E foi dado voz de prisão Para essas pessoas também Um caderno com anotações Do comando criminoso Também foi apreendido Nele detalhes importantes Para as investigações Ali estava todo O controle financeiro Apontando drogas Como moeda de pagamento As fichas que nós apreendemos Dos balanços De dívidas de presos De apostas de esporte Era tudo convertido Em droga primeiro Para posteriormente Converter no real Então a droga Dentro do presídio É um problema sério Que nós temos que enfrentar Seja em nível De investigação Em termos de sistema de justiça E até mesmo Secretaria de Segurança Pública Para focar Na segurança dos presídios E evitar que entre Esse tipo de material lá Como o aparelho celular também Que faz ponte Com o ator externo aqui E continua praticando crime As investigações Ainda continuam Esses 116 mandatos de prisão Que foram expedidos hoje de manhã Eles foram cumpridos Não só aqui em Uberlândia Como também em Ituiutaba Tupaciguara E em outras regiões Tudo fruto de uma investigação Que começou E continua Aqui em Uberlândia Deve continuar chovendo Em Uberlândia E outras cidades da região Confira como fica a previsão Com a Aline Araújo Boa noite a todos Que nos acompanham Pela imagem de satélite Podemos observar A aproximação De uma frente fria Vinda da região sul do país Que pode trazer nebulosidade Para o Triângulo Mineiro E Alto Paranaíba Para essa sexta-feira Está previsto precipitação Ocorrendo de forma isolada Mas ainda com baixo volume Temperatura mínima Prevista 19 graus em Araxá E 20 graus em Sete Lagoas Já as temperaturas máximas Não devem se elevar Mais do que 30 graus em Salinas E 31 graus em Campina Verde Para essa sexta-feira Deve ocorrer o predomínio de sol Entre algumas nuvens Em água comprida 30 graus de máxima Em Frutal Segue a mesma condição Com temperatura máxima Prevista de 31 graus Em Ipiaçu O sol aparece entre nuvens Temperatura máxima Prevista de 32 graus E em Uberaba Deve aparecer também O sol entre algumas nuvens Com temperatura máxima Prevista de 28 graus Já em Uberlândia Nessas feiras Está previsto pancadas de chuva De forma isolada Com baixo volume Temperatura máxima Prevista de 29 graus Já o restante da semana Deve finalizar Com a presença de sol Entre nuvens Com temperatura máxima Prevista de 28 graus No sábado No domingo Máxima prevista de 29 graus E na segunda A semana deve iniciar Com o tempo mais firme A presença de sol Entre algumas nuvens E temperatura máxima Prevista de 28 graus Amanhã a gente volta Com mais previsão do tempo Você vai ver no próximo bloco Terminou hoje a Farming Show O evento recebeu cerca de 4 mil visitantes Vindo de diferentes cidades Agora você vê imagens da rua Padre Caldeira No centro de Patos de Minas 7 horas 44 minutos Intervalo é rápido A gente volta já Fica aí Os compromissos do dia a dia A rotina do trabalho Depois de uma jornada intensa É hora de se conectar com o presente E se preparar para o que vem pela frente Olá, eu sou Juliana Leal E aqui eu faço o balanço do dia Dos fatos que são notícia Em Uberlândia e região Os fatos mais importantes da região Você fica sabendo aqui No Balanço do Dia O seu resumo diário das notícias Disponível no fim de tarde Nas principais plataformas de áudio Criadores de soluções Aqui a gente customiza, testa, provoca E desenvolve maneiras únicas De gerar conexões incríveis Transformamos telespectadores e ouvintes Em clientes Seguidores em parceiros e ideias Em ações É isso que o Grupo Paranaíba faz Na rádio, na TV, no digital Estamos em todos os lugares Somos Omnichannel Todos os dias proporcionamos Experiências surpreendentes Através de conteúdos atuais Plurais, inclusivos E que geram resultados impactantes Que tal experimentar? Grupo Paranaíba Conteúdo que conecta Um novo formato Com a linguagem muito mais rápida Muito mais dinâmica Mais conteúdos O Jornal Paranaíba É o que a gente produziu ao longo do dia Aquilo que de fato interessa E modifica a vida das pessoas E a gente vai durante todo esse ano Colocando mais novidades no jornal E eu te convido a acompanhar O Jornal Paranaíba De segunda a sexta-feira Após o Cidade Alerta Minas Aqui na TV Paranaíba Record Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia Nossa audiência Seja no ritmo do nosso canal Ou no entretenimento e informação da nossa TV Nosso orgulho é ser a voz Que se conecta aos seus sentimentos Que transforma seu mundo e sua vida Grupo Paranaíba 45 anos conectados na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som de outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente Hoje teve a primeira edição do evento Encontros que conectam mulheres Realizado no Parque Fernando Costa Na sede da BCZ Mulher em Uberaba A ideia é fortalecer a presença feminina No setor do agro De salto alto ou de botina As mulheres adentraram o agronegócio Em posições de liderança E pelo visto Vieram para ficar A presença feminina no agronegócio Vem crescendo cada vez mais nos últimos anos Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Da Embrapa e do IBGE Atualmente cerca de 947 mil mulheres Administram mais de 30 milhões de hectares no país Isso equivale a 8,4% do total Um dos objetivos desse evento É aumentar ainda mais esse número Cada vez mais os eventos que a gente realiza Tanto pela BCZ Como parceiros que a gente participa A gente vem acompanhando Sempre um número maior De pessoas nos eventos E tem um dado do IBGE Que no último ano 60% das propriedades rurais Tem como a frente as mulheres Ou a frente Ou sócia Do seu marido Então a mulher vem ganhando E conquistando um espaço muito grande De 10 anos para cá Por isso a proposta Da primeira edição do evento Encontros que conectam mulheres Realizado no Parque Fernando Costa Na sede da BCZ Mulher É fortalecer a presença feminina E explorar os benefícios Que essa importante participação Promove O que a gente percebe Isso justamente foi aí Que a gente no dia a dia No relacionamento que a gente tem Com mulheres Clientes É de uma fazenda Que liderada por mulher É uma fazenda mais cuidada É uma fazenda Onde principalmente A parte de pessoas É muito valorizada Então isso a gente nota Com isso Os processos Acabam funcionando melhor As mulheres Elas estão mais abertas À inovação Mostrar os exemplos As lideranças que existem Para incentivar As jovens Que estão entrando Seja na sucessão familiar Seja como profissionais Do agro, veterinárias Ou tecnias Estudantes aí da FASU Poder ter a oportunidade De ter esse contato direto Com essas mulheres É muito importante As dinâmicas informais Integraram a maior parte Do primeiro dia de evento Vai até 19 de abril A gente montou o evento Na forma de painéis Então a proposta É uma proposta mais informal De discussão Onde você define o tema E forma um grupo De mulheres Que discutem sobre esse tema Então passa por gestão Por liderança A parte mais técnica Voltada para reprodução Melhoramento genético E destacando Que hoje à tarde Vai ter também Uma prática de canto Então a gente vai poder visitar A central de Enix Onde ficam os touros Com participação De cerca de 140 mulheres A ideia é que esse Seja apenas o primeiro De muitos encontros Que virão Unindo mulheres De norte a sul do país Por uma mesma paixão Eventos como esse São muito importantes Até para unificar Várias regiões Mulheres de vários lugares Do país Vários trabalhos diferentes Sistemas de produção Diferentes Objetivos diferentes E isso é muito importante Acima de tudo Eu acho que conectar A paixão que une Todas nós Que é a paixão Pela pecuária E a gente continua No Campo A terceira edição Da Farming Show Terminou hoje Recebeu cerca de 4 mil visitantes Vindos de diferentes cidades Foram três dias de evento O terceiro e último Dia da feira Foi repleto de debates Palestras E exposições O destaque da vez ficou por conta Das mulheres Cada vez mais presentes No setor agropecuário Historicamente dominado Pela figura masculina Produtora de grãos E de gado de corte Cintia foi a mediada De um debate Entre produtoras rurais Nós mostramos aqui hoje Os grupos de mulheres do agro Que existem dentro do nosso Brasil Então aqui na nossa região Temos grandes grupos Que apoiam essas mulheres Que realmente ajudam elas A se desenvolverem Buscar conhecimento E também prosperar Ajudar a prosperar Nossos delas Na plateia Mulheres não só de Uberlândia Raquel e Ilda vieram de patrocínio Sempre é muito importante Dar conhecimento Principalmente pelo lado Da cooperativa Conhecer outros projetos De mulheres também Poder levar novidades Para as nossas produtoras Propor melhorias Lá para o nosso projeto Da cooperativa Então é sempre Uma maneira De agregar muito conhecimento A Farming Show É uma oportunidade De conhecimento Busca de novos fornecedores De experiências Que a gente pode levar Um pouquinho Para dentro da fazenda A Algar Farming A promotora do evento É uma das empresas Do grupo Algar Com sede em Uberlândia E já há mais de 90 anos No mercado E dentre os colaboradores Do grupo 52% são mulheres Um dos objetivos Da feira É estimular Que essa diversidade De gênero existente Dentro do grupo Aconteça também No campo Aliás Esse espaço Que funcionou Ao longo dos três dias De feira Reforçou essa mensagem De preocupação Com a diversidade De jogos e prêmios Hoje a gente tem Um programa Que se chama Algar Sem Barreiras Que tem como principal Objetivo Fortalecer As mulheres Dentro do mercado De trabalho Um dos nossos pilares Que é o pilar De gênero Então acontecendo O painel Aqui no paralelo E aqui a gente Trabalhando um pouquinho Do que a gente Tem feito No nosso grupo Que é o engajamento Das pessoas No processo de diversidade Principalmente Da inclusão Efetiva das pessoas A terceira edição Da Farming Show Recebeu cerca De 4 mil visitantes Vindos de diferentes cidades Aproximadamente 70% desse público É composto Por produtores rurais Que movimentaram Mais de 20 milhões De reais Em negócios O balanço É muito positivo A gente está muito feliz Com o evento Com a formatação Com a organização Com o empenho do time Então A questão de trazer conteúdo A gente trouxe muito conteúdo Foram mais de 20 painelos Nos três dias Então a gente está muito feliz Muito satisfeito O serviço de agendamento De emissão de passaportes Pela internet Está temporariamente Indisponível De acordo com a Polícia Federal A indisponibilidade Do servidor Ocorre desde ontem A Polícia Federal Abriu inquérito Contra uma possível Invasão Hacker No sistema De passaporte Da corporação Com tentativa De acesso A informações Internas Ainda Segundo a Polícia Federal Os agendamentos Realizados previamente Serão atendidos Normalmente Na data e horário Marcados Para os viajantes Que não tem viagem Programada Para os próximos 30 dias A recomendação É aguardar A normalização Do serviço Muito obrigado Pela companhia Nesta quinta-feira Fique agora Com o Jornal da Record Noite boa Tchau 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 Tchau